Bem, bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para a defesa de mestrado da Fabiana Ziotti, titulada uma plataforma para acesso e análise de trajetórios de uso e cobertura da Terra. A Fabiana é orientada pelo doutor Gilberto Ribeiro de Queiroz e pela doutora Karine Reis Ferreira Gomes. Eu estou com minha filha aqui por um momentinho, mas estou meio atrapalhado. A gente tem como membro interno o doutor Thales Zer Kürting e como membro externo o doutor Júlio César Dalla Mora Esquerdo, a quem eu agradeço em nome do mestrado em computação aplicada. E, Fabiana, você tem 40 minutos para fazer sua apresentação e depois, então, a gente passa para a etapa de argüição. Tá, jóia. Bom dia a todos. Como já apresentado pelo Pedro, sou Fabiana Ziotti, aluna do curso de mestrado em computação aplicada do INPE. Aqui para apresentar meu trabalho, foi intitulado de plataforma para acesso e análise de trajetórios de uso e cobertura da Terra. Esse trabalho foi orientado pelos professores, o doutor Gilberto Ribeiro de Queiroz e a doutora Karine Reis Ferreira. Então, as informações de uso e cobertura da Terra desempenham um papel muito importante em estudos de mudanças globais. Para entender um pouco dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente, ajudar a preservar a biodiversidade, entre outros estudos. Então, é uma fonte de informação muito importante que auxilia o governo na tomada de decisões de políticas públicas. E a principal fonte de dados que é utilizada para a geração desse tipo de informação são as imagens que são provenientes dos satélites de observação da Terra. E com os avanços nessas tecnologias na aquisição de dados, e com a noção de política de dados aberto pelas agências espaciais, você tem uma grande disponibilidade, um grande volume de dados que estão disponíveis para a utilização e, por consequência, para a geração desses produtos. Então, com isso, a gente tem aí uma grande diversidade e variedade de dados de produtos de uso e cobertura da Terra que estão disponíveis para a utilização. Então, os projetos aí disponibilizam de forma sistemática esses dados. Só que, para os pesquisadores, analisar esses dados de uma maneira integrada não é uma tarefa trivial. Então, tem uma demanda de esforço para você organizar esses dados e lidar principalmente com as diferenças que esses dados possuem. Então, pelo fato dos dados possuírem diversos objetivos e metodologias para a geração desse tipo de informação, os pesquisadores têm que lidar com as diferentes estruturas de armazenamento desses dados. Então, esses dados podem ser apresentados através de dados matriciais ou vetoriais. Lidar com os diferentes sistemas de classificação. Então, por cada projeto ter seu objetivo diferente, normalmente eles desenvolvem seu próprio sistema de classificação, que visa alcançar esses objetivos. Além disso, também os dados possuem diferentes resoluções temporais e espaciais. Um exemplo é o projeto do PRODES, que ele já emite anualmente essas informações de desmatamento da Terra, dos biomas brasileiros. Já o DETER, ele é um projeto de alerta, então diariamente ele está emitindo dados. Então, o pesquisador trabalhar, lidar com essas diferenças e extrair informações não é uma tarefa simples. Então, como já apresentado, a principal fonte para extração de informações de descobertura da Terra são as imagens de censuramento remoto. E apesar dos dados gerados por métodos de utilização de máquina terem melhorado ao longo do tempo e alcançado bons resultados, a classificação feita com base principalmente na interpretação visual feita por especialistas ainda é a fonte mais confiável de informação desse tipo de dado, que alcança uma maior acurácia comparada com os dados gerados por algoritmos de aprendizado de máquina, por exemplo. Nesse contexto, uma tendência que está sendo muito empregada para a geração desses mapas classificados de descobertura da Terra é o uso de séries temporais que são derivadas dessas imagens. Então, aqui dentro das séries temporais, as classificações não são feitas mais olhando prioritariamente para a questão espacial. Então, você olha além da questão espacial ao longo do tempo. Então, dessa forma, tem uma organização no espaço e no tempo dessas imagens. Dada uma localização espacial, uma localização XY, é feita a extração da informação referente aos valores de pixels de uma banda espectral, ou até mesmo de índices de vegetação. Então, esse emprego de séries temporais está sendo muito utilizado para a geração desses mapas. De forma análoga às séries temporais, as trajetórias de descobertura da Terra também traz uma organização no espaço e no tempo de imagens, só que nesse caso são já imagens classificadas, que já tem uma informação agregada além, uma semântica agregada daquelas imagens. Então, nesse exemplo, na primeira trajetória da demoralização, a gente tem uma trajetória que não sofreu alteração ali ao longo do tempo. Então, inicialmente ela foi tida como floresta e se manteve como floresta nos restantes de tempo. Já essa segunda trajetória, ela sofreu uma mudança. Então, inicialmente ela era tida como floresta e depois ela sofreu alteração e mudou para desmatamento no seguinte. Então, as informações de trajetórias de descobertura da Terra são muito importantes para entender a dinâmica de mudança que está acontecendo ao longo do tempo. E esse tipo de análise também está sendo muito empregado para ajudar na coleta, validação de amostras que vão ser utilizadas na geração de novos dados, ou mesmo na validação para ajudar a classificação de novos mapas de descobertura da Terra que foram gerados. Então, como eu já falei, existem muitos projetos que geram esse tipo de informação, tanto em escalas regionais, nacionais e globais. Então, esses projetos são gerados utilizando diferentes metodologias e abordagem. Então, essa imagem representa bem essa diferença. A gente pode ver que cada projeto possui um sistema de classificação diferente. Então, nesse caso, são exemplos de projetos que foram desenvolvidos pelo INPE, em parceria... Com outras instituições. Então, o PRODES já tem o objetivo de emitir taxas anuais de desmatamento. Já o DT é um projeto de alertas, então ele emite diariamente os dados sobre o desmatamento. E já o Terra Clésia, ele visa mapear as áreas que foram tidas como desflorestamento, desmatamento pelo PRODES, para entender a dinâmica de descobertura da Terra. Então, esses projetos, eles disponibilizam dados no formato vetorial. Um outro exemplo de um dado dentro do cenário nacional é o dado que é produzido pelo MAP Biomas. Então, esse dado, ele disponibiliza já dados no formato matricial, que são os rasters. Então, ele também oferece informações sobre descobertura da Terra para todos os biomas do Brasil. E no caso desse projeto, o sistema de classificação dele já é um sistema hierárquico. Então, você tem uma hierarquia entre as classes, um relacionamento de pai e filho, que não foi encontrado nos outros projetos. Então, isso ilustra bem a diversidade, as diferenças que os pesquisadores têm que lidar para extrair informações desse tipo de dado, para fazer análises. Então, a coleta, organização e integração desses diversos produtos de dados, requer um esforço, né, por parte dos pesquisadores, estudantes e público em geral, para fazer o uso, principalmente no contexto de análise de trajetórias de descobertura da Terra. Então, portanto, uma plataforma que visa acessar e recuperar essas trajetórias provenientes desses diferentes tipos de fontes de dados, e também que usam diferentes sistemas de classificação, pode auxiliar os pesquisadores e o público em geral nesse tipo de análise. Então, o objetivo do projeto foi projetar e desenvolver uma plataforma para realizar o acesso e análise de trajetórias de descobertura da Terra. Então, essa plataforma tem como base um modelo de integração de dados multifonte, e também uma arquitetura baseada em serviços. Os objetivos específicos ficaram definidos como propor desenvolver um modelo de dados e um serviço web que vai facilitar a identificação e o acesso a mapeamentos desses diversos sistemas de classificação. Propomos desenvolver também um modelo de integração de dados, que a partir de um conjunto mínimo de informações espaciais e temporais que são fornecidas provenientes dessas diversas fontes de dados e espaços temporais, e vai permitir a integração de diferentes tecnologias de armazenamento de acesso, como sistemas gerenciadores de bancos de dados, os padrões da OGC WFS e WCS. Propor e desenvolver um serviço web especializado na recuperação e integração de trajetórias de descobertura da Terra dessas diferentes fontes de dados. Além disso, possibilitar o uso desses serviços em um ambiente de computação interativa, como, por exemplo, o RStudio ou o Júpiter. Então, com isso, a gente tem a proposta de uma plataforma para realizar o acesso e também para proporcionar análises de trajetórias de uso e cobertura da Terra. Essa é a visão geral da plataforma. Então, essa plataforma é composta por dois serviços, o WLTS e o WLCSS. Ele é composta por um pacote denominado LCSTB, que fornece um modelo de dados para lidar com os diversos sistemas de classificação. Essa plataforma também é composta de um conjunto dos principais dados de uso e cobertura da Terra dentro do cenário nacional, como dos projetos do MapBiomas, Prodes, TerraClass e do Deter. Mas a maneira como foi proposta essa plataforma, outros dados de uso e cobertura da Terra podem ser futuramente adicionados conforme a necessidade e o desejo do pesquisador. E para abstrair consultas a esses serviços, também desenvolvemos alguns clientes. Então, inicialmente, dois clientes foram desenvolvidos na linguagem Python, mas outros clientes podem ser desenvolvidos na linguagem que deseja. Então, podemos também desenvolver clientes na linguagem R, ou mesmo desenvolver plugins para os SICs como QGIS. Então, o objetivo é que, dado uma trajetória de uso e cobertura da Terra de uma dada localização, essa plataforma consiga, então, extrair informações de uma maneira transparente para o usuário. Você tem que lidar com toda essa questão de trabalhar com essas diferenças entre esses dados. Então, o Land Classification System Database Model, ou, abreviadamente, LCSDB, ele fornece um modelo de dados que é capaz de representar os diversos sistemas de classificação e uso e suas classes. Esses sistemas, eles podem ser hierárquicos ou não, como já demonstrei. Ele também oferece a possibilidade de realizar o mapeamento entre um dado sistema e outro. E oferece o suporte para os estilos que compõem esses sistemas, que podem ser provenientes, por exemplo, do GeoServe, do QGIS e do TerraViu. Então, o objetivo do LCSDB, ele é fornecer, trabalhar com, normalizar a forma como esse dado é empregado nesses diversos sistemas. Então, ele não visa resolver nenhuma questão de interoperabilidade semântica, mas sim fornecer um ambiente para auxiliar os pesquisadores na resolução desses problemas. O objetivo, então, é do sistema de classificação... Nesse exemplo do Classification System, a gente tem alguns dados cadastrados. Então, nesse exemplo, tem um identificador 1, que é um sistema de classificação com o nome do BDC. Ele possui uma autoridade, o INPE, e uma descrição que pode ser adicionada a esse sistema também. Além disso, tem uma versão que pode ser definida para cada sistema. Então, outros exemplos são o sistema do PRODES, com o identificador 2, também fornecido pela autoridade do INPE, uma breve descrição e uma versão. Um exemplo de um dado que pode ser inserido dentro da entidade de classes, é um sistema que é pertencente ao MapBiomas, então, nesse caso, temos um sistema hierárquico. Então, ao preencher os dados nessa tabela, a gente tem que definir algumas informações. Então, cada classe vai estar ligada com um sistema de classificação específico, então, isso é definido no Class System ID, então, esse identificador deve ser passado. Essa entidade também é composta de um identificador, né, que vai auxiliar depois na identificação dessas classes. O nome, e caso for um sistema de classificação hierárquico, a gente consegue definir a relação de Pi. Nesse exemplo de Forest Natural Formation, o Pi é identificado pelo ID2, né, que seria a classe Nature. E o LCSTB, ele fornece, então, suporte para realizar o mapeamento entre esses diversos sistemas para auxiliar, né, na análise de dados que possuem diferenças semânticas, né, entre as classes. Então, esse é um exemplo de mapeamento que pode ser cadastrado dentro desse modelo. Temos aqui a agricultura anual, formada pelo identificador 85. Temos uma área não observada, identificador 86, e uma área urbana de identificador 82, que são classes que pertencentes ao sistema de classificação do projeto do TerraClass. Então, esses identificadores são cadastrados na identidade do LCCS mapping, com identificador 85, 86 e 88, no Source Class ID. E no Target Class, ou seja, a classe que nós desejamos, o objetivo, né, de mapeamento para outro sistema, tem que ser informada no Target Class ID. Nesse exemplo, temos as classes do sistema provenientes do projeto PRODES. Então, temos o identificador 175 de desmatamento, 179 de nuvem e 178 de não floresta. Então, a classe de agricultura anual, identificada pelo TerraClass, foi mapeada para a classe de desmatamento do projeto do PRODES. A classe de área não observada foi identificada como mapeada para nuvem no sistema do PRODES, e a área urbana foi mapeada para não floresta no sistema do PRODES, e assim por diante. Então, esse é um exemplo de mapeamento, é só um exemplo que pode ser cadastrado, né, composto desse modelo. O outro é um serviço web, que ele vai disponibilizar, o WLCSS, Webland Classification System Service, que vai disponibilizar essas informações, né, dos sistemas de classificação. Então, ele suporta as operações para listar os sistemas de classificação, listar as classes, listar os mapeamentos, e os estilos. Esse é um exemplo de uma operação, né, uma rota suportada pelo WLCSS. Então, o usuário vai fazer uma requisição para esse serviço, que através do pacote do WLCSS DB e do seu modelo de dados, ele vai consultar, então, o repositório de dados da plataforma, e vai retornar uma lista com todos os sistemas de classificação disponíveis nesse repositório. O outro cliente é o WLCSS, é o Webland Trajector Service. Então, o objetivo desse serviço, ele é abstrair consultas nessas diversas fontes de dados, trazendo uma abstração mais alto nível de uma trajetória de uso e cobertura da terra. O WLCSS tem como abordagem utilizar um modelo de dados que contém, que são passadas umas informações mínimas relacionadas aos dados, né, informações espaciais e temporais, que vão possibilitar fazer o acesso, então, a essas coleções. Existem diversas definições de trajetória, né, na literatura, mas nesse projeto nós trabalhamos com algumas definições, né. Então, a trajetória, ela é composta de uma collection, uma coleção, que ela vai se referir ao conjunto de dados, de uma fonte, né, de dados específicos. E essa fonte, ela pode ser formada tanto por uma estrutura vetorial, quanto por uma estrutura matricial, raster. A trajetória também é composta de uma classe, que ela é definida como um rótulo, né, que é associado ao dado. Esse rótulo, ele corresponde aos tipos específicos de uso e cobertura do solo da terra, definido pelo sistema de classificação daquela fonte. E a definição 3, que está definida aqui, é a trajetória. Então, dada uma localização espacial, uma trajetória, ela vai ser representada por um conjunto de observações. É uma tupra, que ela está onde cada conjunto, então, ela contém uma informação da classe, né, de uso e cobertura da terra, de uma coleção, e de um tempo associado. Tudo isso, dada essa localização no espaço no tempo. É localização XY. Então, essa é uma listração de como essa trajetória, ela é retornada pelo serviço do WLTS. Então, a gente tem diversas coleções de dados, né, essas coleções, eles podem ter variações aí ao longo do tempo. Então, dada uma localização especial, o WLTS, ele vai ser responsável por organizar e harmonizar esses dados, de maneira a retornar uma trajetória que contém essas informações de classe, coleção e tempo. O WLTS, ele é composto, então, por três camadas. Nós temos a primeira camada, que é a proposta do modelo de dados. Então, esse modelo de dados, ele foi materializado através de uns arquivos JSON. Então, basta preencher esses arquivos, né, de acordo com o modelo. Essas informações, então, são passadas para a camada superior, que é a camada de collections e data sources. Então, essa camada, ela tem as classes e com atributos e métodos que vão ser responsáveis por acessar, então, essas coleções de dados. Na camada superior, que é a camada de operações. Então, o modelo de dados do WLTS, ele tem dois tipos definidos, que seriam os data services e as collections, né, collection. Então, o data source, ele pode ser proveniente aí de diversas fontes, né, como serviços web, através de sistemas gerentadores de bancos de dados. Então, né, nesse, nos data sources, a gente define como vamos acessar esses dados. Então, no caso de web service, por exemplo, devemos informar o RI de acesso àquele dado, um usuário e senha, se for existir, e por aí vai. Esse modelo, ele permite a adição de novas fontes de dados, né. Então, a gente pode definir, por exemplo, fontes provenientes de arquivos, como os de shapefile ou raster. Então, tudo isso pode ser adicionado ao modelo também. E temos as partes de coleções. Então, as images collections, elas vão representar os dados matriciais dentro desse modelo, né, os dados raster. E as features collections, elas vão representar os dados vetoriais dentro desse modelo. Então, vai ocorrer informações em comum entre essas duas coleções, mas outras informações vão ser, devem ser passadas referentes a cada característica do dado. Na camada superior, então, de collections e data sources, aqueles dados, as informações que foram preenchidas no modelo de dados são passadas, então, para essa camada. Então, aqui a gente tem uma implementação dos tipos collections e data sources. Novamente, esse modelo, ele possibilita a adição, né, de novas fontes de dados conforme a necessidade. Então, é aqui que a gente vai definir como esses dados são acessados, dependendo do seu tipo de fonte. Então, WLTS, na camada de operação, né, ele é composta por três camadas. Temos a operação, ele é composta por três operações. List collection, describe collection e trajectory. Então, o usuário, ele utiliza, faz uma requisição a uma instância desse serviço do WLTS e essa operação de list collection vai retornar, então, uma lista com todos os conjuntos de dados nas coleções que estão disponíveis nesse repositório de dados do WLTS. Nesse exemplo, então, essa operação, ela retorna as coleções do Deter, Deter Amazonas, Deter Cerrado, Prodes e MapBiomas. Essa lista de coleção, ela é utilizada na próxima operação como identificador. Então, essa segunda operação é a operação de describe collection, onde é definido um identificador que a gente deseja consultar. Nesse caso, é passado, então, o identificador do MapBiomas da coleção 4.1 e essa operação, ela retorna os metadados dessa coleção de dados, né. Lembrando que esses metadados foram inseridos alguns deles foram inseridos lá junto ao modelo de dados, né. Todos esses dados foram provenientes do modelo de dados. Então, a gente tem com essa operação uma descrição daquela coleção de dados. A outra operação suportada, então, na camada do WLTS é a operação de trajetória. Essa operação vai retornar a trajetória de uso e cobertura do solo desses conjuntos. Essa operação, ela possui dois parâmetros obrigatórios, são os parâmetros de latitude e longitude e alguns parâmetros não obrigatórios, né, que também podem ser passados à consulta. Então, temos os parâmetros de start date e end date e o parâmetro de collections, onde é possível passar uma lista das coleções que a gente deseja consultar para retornar às trajetórias de uso e cobertura da terra. Então, nesse exemplo, foi passado para as coleções do PROD, Cerrado e DETER e essa operação retorna à seguinte trajetória de uso e cobertura da terra. A plataforma também, ela é composta por clientes, né, esses clientes, eles vão abstrair as consultas aos dois serviços que foram desenvolvidos na plataforma. Então, o primeiro cliente, ele foi denominado de WLTS.py. Esse é um exemplo desse cliente dentro de um ambiente do Jupyter, né, de computação interativa. Então, após o usuário, o pesquisador, o estudante, o público em geral, instalar essa biblioteca, né, desenvolvida, esse cliente, em Python, basta realizar o import dessa biblioteca através da, pode ser listado nessa primeira linha, o importe da WLTS, e definir uma instância de serviço que vai ser consultado. Nesse exemplo, a gente define uma instância de serviço que está rodando no Brasil, DataQ. Com isso, o usuário tem acesso a todas aquelas operações de list collection, describe collection, só que em alto nível. Um outro exemplo, é um outro cliente que foi desenvolvido, é o LCCS.py, então esse cliente ele foi desenvolvido já para lidar com a questão de sistemas de classificação, e auxiliar os pesquisadores nessa parte de análise. Então, novamente, após instalar esse pacote, esse cliente, basta fazer o importe da biblioteca e definir essa URL de serviço, que os pesquisadores então tenham acesso a todas as operações e o repositório de dados em si da plataforma. Então, um outro componente dessa plataforma é o conjunto de dados de uso e cobertura da Terra. Então, como já falei, a plataforma ela contém aí os principais dados de uso e cobertura da Terra que são desenvolvidos no cenário nacional. Então, temos dados do MEPIOMAS, que é um dado, ele é matricial, raster, e dados vetoriais provenientes do projeto do PRODES, TerraClass e DETER. mas pela abordagem do WLTS e seu modelo de dados, outros dados de uso e cobertura da Terra elas também podem ser adicionados conforme a necessidade do pesquisador e assim fornecer mais dados para serem analisados e retornar à trajetória de uso e cobertura da Terra. Então, para implementar toda essa plataforma a gente trabalhou com o seguinte cenário tecnológico, utilizamos a linguagem Python, alguns frameworks e ferramentas para lidar com os dados, o modelo de dados e com os dados das coleções em si. Utilizamos o sistema de gerenciador do ponto de dados do Post, que é a extensão do PostGIS e a GEDAL para auxiliar a lidar com os dados matriciais. Utilizamos o aplicativo do ZEL CER, para disponibilizar esses dados e todo esse desenvolvimento dessa plataforma, seus clientes, temos repositórios específicos no GitHub, que está aberto para a comunidade, então, qualquer pesquisador pode acessar e conhecer um pouco mais da plataforma com exemplos e de utilização e mais documentação. Documentação a gente fez baseada no Sphinx, então, justamente com a alimentação interativa por parte do Júpiter. e também trabalhamos com a parte de integração de testes utilizando o Travis e a cobertura com coveralls. Então, essa parte eu já vou falar um pouquinho do estudo de caso e dos resultados dessa plataforma. Então, desse primeiro estudo de caso é como uma prova de conceito do modelo de dados e para formar também o repositório da plataforma, adicionamos os dados de cobertura da terra desses projetos, biomas de Terraclass. Então, foram passadas algumas informações sobre esses dados para o modelo. Novamente, aqui é um exemplo da materialização desse modelo de dados através de arquivos JSON. Então, aqui são exemplos de definições de algumas informações que são passadas para essa instância, do nosso estudo de caso do WLTS. Então, a gente informa o tipo do dado, o identificador, o host e o workspace que está disponível aquele dado. Então, novamente, trabalhamos com dados vetoriais e matriciais. Então, essas informações também são passadas para o modelo dentro dos tipos de feature collection e image collection. Aqui tem exemplo de algumas informações que foram preenchidas no modelo do WLTS para os dados do PRODES da Amazônia Legal e do MapBiomas. Então, são definidas a autoridade, descrição, e qual é o data source que vai estar relacionado com aquele dado e as informações temporais e espaciais para identificar, para possibilitar realizar o acesso a esses dados. Além disso, também são informadas as propriedades da classe. Temos que identificar também como vamos acessar as classes dentro desses dados. esse já é um exemplo de como um usuário, um pesquisador, ele pode acessar esse conjunto de dados. Então, para esse estudo de casos, novamente, utilizamos uma instância que está do WLTS disponível pelo Brasil DTQ. Então, apenas importando a biblioteca e definindo essa URL, podemos utilizar as operações aqui, a abstração em alto nível que é fornecida pelos clientes. Essa primeira operação é o list collection, então ela vai listar, retornar todas as coleções que estão disponíveis dentro desse serviço. Então, nesse estudo de caso, temos os dados provenientes do DTQ, o bioma da Amazônia Legal, é para os biomas da Amazônia Legal e Cerrado, o PRODES para o Cerrado, o Terra Class, PRODES para a Amazônia Legal também, e o MAP-Bioma para os biomas da Amazônia e do Cerrado. A segunda operação, então é a describe collection, então basta passar o identificador da coleção que desejamos consultar e essa operação vai retornar, então, os metadados que foram referentes àquela coleção. Uma coisa que vale a pena destacar é que a etapa de preencher o modelo de dados e subir uma instância do serviço, isso fica transparente para o pesquisador que vai só consultar esse serviço. Então, toda essa etapa de preencher os metadados não precisa ser realizada, o pesquisador pode já diretamente consultar essa instância do WLTS para ter acesso a esses dados. Aqui já temos um exemplo, então, de trajetória de uso e cobertura da terra que foi consultada através das informações provenientes dessas coleções. Então, nesse exemplo, estamos utilizando um cliente em Python do WLTS, dada essa latitude e longitude, é possível retornar utilizando a biblioteca do Pandas, do Python, um data frame que contém a trajetória de uso e cobertura da terra. Então, nesse exemplo, essa trajetória é composta, então, por uma classe, a collection, referente àquele dado, e a data. Nesse exemplo, inicialmente, aquela localização foi tida como floresta pelo projeto do TerraClass, em 2004, depois foi identificada como desmatamento pelo PRODIS, da Amazônia Legal, em 2007, e nos anos seguintes foi identificada como pastagem pelo MEP Biomas e como pasto limpo pelo TerraClass, e se manteve essa definição, nessa classificação, nos anos seguintes. Esse é um outro exemplo de trajetória, que já foi identificado em uma outra região. Então, nesse exemplo de trajetória, temos formação savânica pelo projeto do MEP Biomas, da data de 2007 até 2008, pois esse dado, ele foi identificado, teve um aviso de desmatamento pelo DETER cerrado emitido, esse dado, então, foi consolidado no PRODIS em 2019, identificando um desmatamento. Outro exemplo de trajetória que pode ser retornado na plataforma é dessa localização, então, quando feita essa consulta através do cliente, temos essa resposta de trajetória. Temos uma formação campestre pela coleção do MEP Biomas Cerrado em 2007, ele manteve essa classificação até 2013 e no ano de 2013 ele foi identificado como desmatamento pelo projeto do PRODIS Cerrado, pois teve uma identificação de outra área não vegetada pelo MEP Biomas e nos anos seguintes foi classificado como pastagem, porém, a coleção do MEP Biomas. O outro cliente que foi desenvolvido pelo LCCS, denominado LCCS.pire, a gente também consegue de uma maneira mais alto nível consultar as informações desse serviço e consequências dos dados que foram cadastrados no modelo de dados do LCCS-DB. Então, nesse exemplo, temos algumas informações sobre o sistema de classificação do MEP Biomas. Então, essa operação traz as informações do modelo de dados como identificador, uma descrição, autoridade daquele serviço e as classes pertencentes a esse sistema. Nesse exemplo, novamente, temos um sistema de classificação hierárquica. Então, nesse caso, a gente tem as informações da classe pai de uma dada classe. Esse já é um exemplo de como pode ser consultado um mapeamento que está cadastrado no modelo de dados. Normalmente, esse exemplo traz o mapeamento do sistema de classificação do projeto do TerraClass, Amazônia, para o projeto de classificação do PRODES. Então, utilizando a função de ponto MEP, fornecida pelo cliente do LCCS.py, a gente tem como resposta esse mapeamento. Então, são indicados quais são as classes de origem do TerraClass e quais as classes de destino do projeto do PRODES. Então, a agricultura anual foi mapeada para desmatamento do PRODES, a área não observada foi mapeada para nuvem e assim por diante. essa informação de harmonização entre os projetos pode ser utilizada em conjunto esses dois serviços dentro da plataforma e retornar uma plataforma harmonizada desses projetos para facilitar a identificação e análise das informações provenientes desses dados. Então, aqui à esquerda a gente tem uma trajetória vinda do WLTS com a legenda original. Então, todas as consultas do WLTS inicialmente ela retorna a própria legenda do dado, mas pode ser harmonizada através do uso do LCCS.py. Nesse exemplo, a gente então tem uma trajetória já harmonizada das coleções do TerraClass e do PRODES. Uma outra vertente em que a plataforma pode ser utilizada é dentro do cenário de validação de dados. Então, nesse estudo de caso nós utilizamos, trabalhamos com a validação de uma classificação que foi gerada a partir de cubos de dados CIPERS utilizando uma análise com base em análise de séries temporais e métodos de aprendizado de máquina. Essa classificação ela foi gerada dentro do projeto do Brasil DataQ, o BDC. Então, esses cubos de dados que foram formados por esses projetos, eles têm composições mensais e de 16 dias e são, e para gerar esses cubos são utilizados algoritmos de mediana e estaque. Então, a plataforma que realiza o acesso e análise de trajetórias foi utilizada para rotular um conjunto de amostras de validação e assim realizar uma comparação entre os mapas, as coleções de dados de descobertura da terra dos projetos consolidados como PRODES e até do MapBiomas e comparar com as classificações realizadas pelo BDC a partir dos dados dos cubos CIBERS. E com isso a gente tem alguns exemplos de os resultados, as acurácias em si foram emitidas aqui porque não era o objetivo do estudo, era mais avaliar a plataforma realmente como um ambiente para explorar nessas trajetórias de descobertura da terra. Então nesse exemplo temos duas trajetórias que foram encontradas dentro desse estudo de caso, à esquerda temos um exemplo de trajetória onde houve discordância entre os projetos dos cubos das classificações geradas pelo BDC com os projetos do PRODES ou mesmo entre as próprias classificações do BDC. Alguns cubos identificaram por exemplo uma classificação como natural e outras como pastagem enquanto uma outra classificação foi identificada como agricultura. Então isso pode ser observado ali nas linhas 11, 12, 13 e 14 dessa trajetória. Já à direita temos um exemplo onde houve uma concordância de classificações aí. Então retornando à trajetória de descobertura da terra foi possível observar que essa localização então ela retornou formação savânica de 2007 até 2016 na verdade 2017, 18 pelo MEPIOMAS e foi classificado como natural dentro do projeto do BDC. Todas as classificações então daquela localidade dos cubos classificados retornaram como natural. Então esse é um exemplo de trajetória onde houve uma concordância de uso e cobertura da terra. Então esse trabalho ele propôs uma plataforma que possibilita a integração de diferentes tipos e fontes de dados. Então fornece um ambiente para realizar análises exploratórias de trajetória de uso e cobertura da terra ao acervo de dados desses diversos projetos. A plataforma ela é composta pelo serviço do WLTS que realiza o acesso a trajetórias de uso e cobertura da terra de diferentes formatos e fontes de dados. Então como abordagem o WLTS utiliza um modelo de dados que consegue descrever diferentes conjuntos de dados de uso e cobertura da terra com base em informações espaciais e temporais que são passadas a esse modelo. Então o trabalho demonstrou a utilização dessa plataforma como análise exploratória utilizando os dados do projeto do PRODES DETER Terra Cresce Map Bioma e das classificações geradas pelo projeto do BDC. O modelo de dados proposto com base no estudo de caso ele se mostrou capaz de descrever essas diferentes fontes de dados nesses diferentes acervos e foi possível então retornar realmente essa trajetória essa informação de uso e cobertura da terra desses projetos. Tudo que foi desenvolvido pela plataforma de código fonte livre e aberto está tudo disponível lá dentro do GitHub do projeto do BDC pode ser acessado nesse link. Então todos esses repositórios eles possuem uma documentação com notebooks em Jupyter com exemplos de utilização que a gente pode encontrar então a gente também está trabalhando para sempre progredir na documentação e ser lançado alguns exemplos conforme necessário na utilização e nesses estudos de caso foi exemplificado um exemplo do uso da plataforma no contexto de validação de dados mas o trabalho também pode ser o WLTS e a plataforma em si pode ser utilizado também num contexto onde seja necessário para uma campanha de amostra onde um pesquisador pode consultar essas trajetórias para auxiliar a ele classificar uma amostra de descobertura da terra e assim ele meter um conjunto de dados mais representativos para a região de estudo que ele deseja e assim gerar mapas classificados com uma maior acurácia com trabalhos futuros também estamos trabalhando já no desenvolvimento de um plugin para o QGIS plugin do WLTS para o QGIS e também estamos trabalhando na parte de visualização então até o momento o WLTS e até o LCCS a gente utiliza a biblioteca do Pandas que retorna data frames com essas informações mas a ideia é trazer outros modos de visualização para auxiliar no pesquisador nesse ambiente exploratório de dados é uma outra possibilidade de trabalhos futuros é adicionar novos componentes da plataforma como por exemplo um serviço para realizar o processamento das trajetórias auxiliar até na questão da amostragem né um serviço para auxiliar na amostragem e no processamento de trajetórias então esse trabalho foi realizado com o apoio financeiro do CNPq e é isso Ok Obrigado Fabiana você fez exatamente em 40 minutos muito bom vamos então passar para deixa eu enviar o vídeo aqui também vamos então passar para apresentação compartilhando Pedro pode pode deixar porque eventualmente alguém que vai perguntar alguma coisa pode citar algum slide ou você pode usar o slide também então fique à vontade como você é co-host aí não tem problema nenhum qualquer coisa se precisa trocar para o PDF também alguma coisa é bom você deixar ele aberto aí porque aí você pode fazer a troca jóia vamos então passar para a fase de arruição eu vou primeiramente passar a palavra para o doutor Júlio Esquerdo e agradecer novamente a disponibilidade professor e a palavra está com você bom dia a todos vocês me ouvem sim sim certinho bom bom dia eu quero primeiro agradecer a Fabiana ao Gilberto e a Karine pelo convite é muito legal participar ainda de forma remota mas é sempre legal ver aí o trabalho que vocês fazem aí no INPE e também até aprender um pouco com o trabalho de vocês eu acho que é bom Fabiana eu fiz aqui algumas algumas anotações no PDF tá então eventualmente você vai precisar acessar aí vamos lá eu nesse nesse trabalho no PDF depois eu mando de volta para você eu procurei fazer algumas anotações mais pontuais que eu não vou abordar aqui logicamente mas que depois você pode dar uma olhada alguns ajustes de texto que eu acho que são importantes de você fazer essas correções até para valorizar bastante o trabalho algumas questões também voltadas à terminologia que eu acho que você pode também dar uma acertada tem uma assim que eu até iria falar mas depois até voltei atrás conversei com algumas pessoas em relação ao termo desmatamento ou desflorestamento né porque a gente eu trabalho no projeto Terra Clás e lá a gente trabalha com as áreas que são onde há o corte raso das florestas porque a gente chama de desflorestamento muito embora na mídia se fala muito desmatamento o próprio site do PROD se você entrar lá ele cita desmatamento acaba sendo meio que sinônimo mas outros você possa fazer alguns ajustes um deles é a questão do termo uso da terra e uso do solo uso e cobertura da terra e uso e cobertura do solo você coloca de maneira muito correta o termo uso e cobertura da terra inclusive coloca uma uma sigla para isso né o CT é e alguns pontos do documento você coloca uso e cobertura do solo né muito embora até uma bioma chama uso e cobertura do solo é o pessoal que faz zoneamento de cidade coloca uso do solo mas conceitualmente a gente acaba utilizando mais mais o uso e cobertura da terra e tem uma relação muito mais com a superfície do que em relação ao solo tá então só fazer esse ajuste do documento e outros pontos mais específicos que depois você pode dar uma olhada de maneira geral eu gostei da sua proposta do seu trabalho achei bem interessante é você coloca uma coisa no resumo que eu acho que é importante que é o fato que assim você disse que o seu trabalho busca preencher algumas lacunas e de fato isso é verdade a gente tem hoje um oferecimento muito grande desses dados de mapeamentos mas às vezes não tem ferramentas ou serviços geospaciais que permitam uma análise mais rápida mais apropriada inclusive por pessoas que às vezes não são nem usuários do geoprocessamento que querem saber essa informação então eu acho que essa essa sua frase foi bem interessante e é mais ou menos isso a gente também aqui trabalha e está tentando fornecer ferramentas que possam facilitar essa análise das pessoas de uma massa muito grande de dados que a gente tem a cada dia bom vamos entrar aqui então no documento eu queria dizer o seguinte claro a gente está aqui no curso de computação eu procurei olhar esse documento ainda que eu trabalhe um pouco com desenvolvimento eu não sou da área de computação eu sou engenheiro agrônomo trabalho um pouco com desenvolvimento mas tentei olhar muito mais sobre uma perspectiva do usuário do dado ou do provedor de dados do que de uma questão mais computacional que talvez o Thales possa explorar um pouco mais algumas dúvidas eu vou tentar tirar outras eu procurei olhar mais do ponto de vista do usuário queria que vocês fizessem paciência porque eu fiz toda a anotação no pdf aqui e estou procurando aqui um minutinho peraí tá vamos lá você coloca aqui na sua introdução depois você mostra aqui uma motivação né eu queria só que você falasse um pouquinho Fabiana porque assim você está no INPE que é um instituto que fornece muitos dados qual que é a perspectiva que você enxerga dessa plataforma do ponto de vista de atendimento das demandas aí do pessoal dos sistemas que vocês estão desenvolvendo sobretudo pra fornecer algum produto que seja algum serviço que seja acessível pra pessoa que não tem muito conhecimento de geoprocessamento qual que é sim a sua perspectiva desse das pessoas utilizarem aí dentro dessa plataforma Bom o desenvolvimento aí dessa plataforma está bem alinhada dentro do projeto do Brasil do Etecube que é um projeto de teor de inovação tecnológica que ele vai auxiliar e complementar então esses projetos que são desenvolvidos pelo INPE como PRODES DETER então dentro desse cenário a gente já teve utilização desse serviço um contato principalmente na vertente de utilizar o serviço para trabalhar com amostras de uso e cobertura da terra então o próprio estudo de caso que a gente utilizou esse serviço para rotular aquelas amostras foram utilizadas pelos especialistas do BDC para auxiliar na validação e mesmo auxiliar na classificação de um novo dado que pode ser gerado então tem muitas vertentes que pode ser utilizada essa plataforma a gente está trabalhando no desenvolvimento de novos componentes até para uma ferramenta do Collect Earth justamente para o pesquisador não precisar quem não tem contato tanto com programação ficar precisando fazer consultas elaboradas ou trabalhando com muitos códigos então realmente criar um ambiente mais interativo para um pesquisador que tem conhecimento em geoprocessamento então ao utilizar conseguir extrair de uma forma mais rápida a informação desse grande conjunto de dados sem ter que precisar ficar trabalhando manualmente localmente com esses dados então disponibilizar isso e até uma outra vertente disponibilizar esse principalmente a questão do serviço da WLTS junto à plataforma do Terra Brasilis então poderia ser lá também uma outra vertente de utilização e auxiliaria a consulta desses dados de locais específicos então essa plataforma ela pode ser a gente encontrou algumas demandas mas ela pode ser utilizada acredito eu que até o pessoal de aplicação vai poder falar melhor em outras vertentes que ainda não pensamos mas a ideia é essa realmente fornecer mais um ambiente explorativo para esses dados então o pesquisador conseguir acessar de uma maneira mais fácil e abstrair essas consultas então realmente para auxiliar e na análise desses dados e pode até ser utilizado pelos próprios projetos do PRODIS e do Terraclass para ver se esses projetos realmente estão alinhados tá bom e em que para os seus objetivos eu pelo que eu entendi o o serviço das trajetórias seria mais ou menos o último eu vi que talvez o objetivo o terceiro e o quarto talvez tenham que ser invertidos porque você coloca a trajetória depois você coloca esse desenvolvimento no serviço facilita a edificação não seria o contrário não? acho que na apresentação teve até uma diferença a gente acabou mexendo um pouquinho nos objetivos mas não refletimos a mudança no texto então realmente acredito que o serviço principal é o WLTS e o serviço do LCCS o Pai lá ele foi desenvolvido realmente para auxiliar como um complemento dentro dessa plataforma tá e aí eu vi eu vi justamente que na apresentação você também mudou esse último aqui fornecer a documentação necessária para os outros serviços eu não entendo ele como um objetivo digamos assim um desafio acadêmico né ele é meio que consequência do desenvolvimento então por se tratar de um trabalho acadêmico e os objetivos em geral todos aqui estão alinhados com o desafio acadêmico eu assim tiraria também esse último que eu acho que não está não está fazendo muito sentido aí no sentido de desafio mesmo tá certo é bom o referencial teórico também achei achei bom você faz aí consegue de certa forma analisar vários vários temas que você está trabalhando é apenas alguns ajustes aqui na página 8 se você puder ver no seu PDF aí é na página 8 tem o segundo parágrafo aí que você está falando da questão das das melhorias do mapeamento do uso e cobertura a partir dos sensores resoluções mais finas e depois você fala do desenvolvimento dos satélites geostacionários entendeu e aqui a gente tem um problema porque você fala inclusive do Tucker aqui em seguida e fala do AVHR mas ele é um sensor de órbita polar heliossíncrona e aqui o que eu acho que você quis dizer é que em função das características dos sensores a periodicidade do ângulo de varredura você consegue ter uma cobertura global né mas não em função do fato dele ser geostacionário porque aí é o contrário ele está parado em relação ao planeta né tem que fazer esse ajuste aí vamos lá tem essa figura aí 2.2 achei bem interessante assim eu não sabia dessa diferença tão grande né do sentinel para os demais aqui a gente mostra realmente o desafio que é lidar com o sentinel que é o que a gente está tentando vou seguindo aqui eu tenho uma pergunta na página 12 em relação a uma figura que você colocou mas que na verdade ela remete também a um a um dos seus resultados lá do seu estudo de caso você conseguiu ver essa figura aí a 2.4 2.4 o exemplo de trajetória né exato o exemplo de trajetória se a gente pega a linha de baixo que você se refere ao pixel vermelho a gente vê a trajetória com base nessas classes que você havia definido mas assim eu entendo que o desmatamento ele é um processo que acontece num determinado momento então é um pouco estranho quando você coloca floresta e depois desmatamento todos os anos até se a gente se você adotar as classes do PROD você vai ver lá que tem o desmatamento no ano e depois tem lá o desmatamento acumulado ou um outro nome que se refere ao que já foi desmatado né e isso também se reflete lá na última num dos seus exemplos lá de estudo de caso então não sei se é um caso aqui de você ajustar tudo bem que é ilustrativo para as pessoas entenderem mas não sei se é o caso de você ajustar no sentido de dizer olha em 2002 houve um desmatamento que é um processo mas depois a partir daí não tem mais desmatamento tem o desmatado ou algum outro termo que você possa colocar entendeu sim é exatamente isso reflete justamente na trajetória onde um dado é identificado no PROD então na trajetória a gente retorna essa informação mas a partir dali você não tem mais aquela informação justamente por isso né Exato Gostei aqui de você você lembrar dos sistemas de classificação do Corine do LCCS acho só que faltou e sugiro que você possa colocar um parágrafo que eu acho que é importante é o IBGE porque o IBGE também tem lá um manual de uso da terra tem lá uma proposta de classificação e é uma proposta que foi feita aqui no país eu acho que é legal você também citar que ele existe além desses outros que você já colocou aqui tá em relação ao projeto Terra Class lá na página 16 você está dizendo aqui que você usou você está fazendo a descrição que na verdade depois você usou né e aqui as classes que você coloca elas são classes referentes a uma primeira versão do Terra Class que é a versão que você utilizou tá não tem problema você ter utilizado a versão a primeira versão mas eu acho que é importante você dizer aqui que você usou que você está se referindo à primeira versão porque se as pessoas vão lá acessar hoje o Terra Class lá no sistema a gente não tem por exemplo essas classes de pastagem que foram mudadas mosaico de ocupação também não tem então houve alguns ajustes né até de evolução das classes e da metodologia mas houve um acerto e a gente está na segunda versão então acho que apenas que você coloque aqui que isso se refere à primeira versão e do próprio Mabiomas você cita aqui que atualmente encontra-se na versão 4 e foi lançada recentemente a versão 5 então fazer esse esse ajuste aqui também tá até teve uma alteração também no sistema de classificação né acho que da versão 4 para 5 4, 4.1 manteve eu acho que acredito que a 5 já teve algumas alterações né é claro isso não vai influenciar no seu trabalho assim você não teria que refazer nada mas eu digo assim se referenciar que você está usando a versão 4 né na verdade você até falou que você está usando a versão 4 eu digo mas em relação ao Terra Class é bom vamos lá agora na no capítulo que você está falando aqui da plataforma eu queria fazer algumas perguntas aqui algumas perguntas até desculpa se forem meio leigas mas é mais para eu atender algumas partes aqui para mim ficaram um pouco nebulosas aí na página 3.1 que você faz aí um fluxograma que é sempre legal ter um fluxograma que a gente consegue ter uma análise mais geral do trabalho mas assim primeiro eu entendi que o WLCSS é uma API RESTful que está fazendo aí a conversa entre uma requisição do cliente e essa consulta essa base de dados que você construiu contendo os dados dos das bases de dados dos mapeamentos quando você coloca essa setinha indo para o LCSDB parece que não tem um retorno eu não sei se é um padrão fazer isso mas acho que poderia ter uma troca porque você faz uma requisição e tem uma resposta e esse LCSDB eu entendi que é um modelo que você consegue fazer a consulta mas eu não entendi do ponto de vista computacional o que é o LCSDB é uma base de dados ou é uma camada ou o que que é é um modelo realmente só que ele tem uma implementação que a gente fez utilizando o SQL Alckmin junto ao Python então a gente tem a definição desse modelo e ele realmente foi implementado tem um banco de dados que possui então as classes tudo lá e através desse pacote com essas classes implementadas a gente realiza as consultas em alto nível então nós não necessariamente utilizamos diretamente consultas SQL mas uma linguagem que vai auxiliar nessa consulta então essa linguagem ela foi essas classes foi construído com base nesse modelo mas é tipo assim uma forma de você automatizar o SQL a consulta é isso? é seria a gente utiliza uma linguagem o Python para fazer a construção desse modelo e o acesso a esses dados tá entendi eu eu só queria confirmar você se refere aqui todas essas bases de dados inclusive você chama aqui de conjunto de dados na figura mas lá embaixo você chama de repositório então você possa manter o mesmo termo nos dois mas essas bases elas não precisam estar necessariamente organizadas dentro do servidor local você pode acessar essas camadas via serviços geospaciais exato exato até um exemplo que tem no repositório do GitHub do WLTS um exemplo a gente está consultando um dado do Deter que está disponível pelo GeoServer do próprio Terra Brasilis mas aqui dentro do contexto do projeto a gente preferiu ter na nossa base de dados organizar esses dados e ter esse conjunto lá disponibilizar através do aplicativo do GeoServer mas o modelo de dados foi construído justamente para não precisar ser uma fonte de dados específica ser um repositório específico tá mas no seu caso e os estudos de casos que você fez você baixou esses dados e organizou aí a sua base está tudo local mas assim se você não quiser fazer isso eu quero acessar os dados do Mabiomas e o Mabiomas tem um serviço WFS sei lá você consegue chamar na sua plataforma é isso isso exatamente tá entendi tá bom eu acho interessante também que você não tem uma limitação em termos do modelo do dado você trabalha com o vetorial e com o matricial não tem influência nenhuma nessa forma de fazer a solicitação até porque você faz por coordenada então vai ser um pixel ou vai ser um polígono isso é isso por isso que isso se refletiu na camada de operações a gente tem classes específicas que vão lidar com esses tipos de dados então a gente consegue ter essas duas vertentes tá o serviço esse WLSS ele você está fazendo a consulta digamos assim dos metadados das bases mas ele não retorna uma informação do dado em si de uma classe por exemplo isso que vai fazer é o outro serviço lá né isso o WLSS ele vai retornar as informações referentes ao sistema de classificação tá dentro do contexto da plataforma esses o repositório dos sistemas de classificação e das coleções de dados eles estão integrados né a gente organizou todos esses sistemas de classificação do Mapiomas do Prodes dentro utilizando o modelo do LCSDB mas uma abstração de alto nível não eles estão separados tá entendi o WLSS ele vai ser responsável pelo sistema de classificação o dado em si retorno de trajetória é funcionalidade do WLSS tá ainda próximo aí na página 25 na verdade é uma pergunta que eu faço aqui mas também igualmente ela reflete um pouco lá na frente porque você também tem resultado semelhante a esse você assim de maneira didática você tá tentando mostrar essa harmonização a partir dos dados do Prodes e do Terraclass por um lado isso é bom mas por outro porque assim o Terraclass ele é um complemento do Prodes né eles você pega a classe a floresta no Terraclass é exatamente a mesma classe floresta no Prodes então assim de maneira didática eu acho que é legal mostrar mas lá na frente quando você mostra os estudos de casos teria sido interessante ver essa harmonização por exemplo entre a classe de uma bioma porque aí você tem um nível muito maior de classes e de confusões que poderiam acontecer eu sei que o seu objetivo não é resolver o problema da harmonização entre as classes mas seria mais nítido ali pra ver inclusive essas confusões que podem acontecer entre os dois sistemas entre os dois projetos tá mas aqui eu acho que de maneira didática ele fica bom eu só queria entender aqui na página 25 também que é um tema que você usa em outros pontos né no último parágrafo se você olhar aí tá lá para realizar o mapeamento do sistema de classificação do projeto o que você está querendo dizer com o mapeamento do sistema uma consulta é é você identificar né você a partir desse projeto identificar qual que seria a classe correspondente justamente para realizar harmonização fazer o mapeamento de uma classe para outra ah mapeamento de uma classe para outra tá esse ajuste que você está chamando de harmonização isso tá deixa eu ver aqui só um minutinho eu tinha uma dúvida aqui de mapeamentos mas acho que você já resolveu para mim deixa eu ir mais para frente aqui tem uma outra vamos lá na página 38 só para entender aqui você colocou uma tabela que você está definindo aí os parâmetros dessa operação de trajetória nesse serviço WLTS eu só não ficou muito claro qual é o parâmetro que vai trazer o dado da trajetória o collections que eu entendi ele está trazendo os nomes mas o que que traz de fato a trajetória qual que é o parâmetro na verdade é a função que vai trazer de fato a trajetória é essa operação trajectory ah entendi então o resultado disso tudo você está falando dos parâmetros de entrada né isso exato ah tá não entendi imagina que tem um parâmetro aqui que seria o parâmetro de retorno também mas é o retorno da função tá bom bom quando você começa a falar de implementação aí e por isso que até perguntei se você tinha organizado todas essas bases ou se você estava acessando serviços externos é que eu não vi aqui nenhum momento seja na forma como você está fazendo a implementação ou seja nas análises dos estudos de caso nenhuma análise em termos de tempo de resposta em termos de como é que é o retorno se é um retorno rápido ou um retorno não tão rápido e acho que isso claro tem total relação se os dados estão locais ou se não estão locais né como é que é eu queria que você comentasse um pouco a respeito do desempenho em termos de tempo de resposta é acho que acabou ficando estudo de caso mais voltado para a vertente de mostrar realmente todo esse ambiente né que o WLTS foi capaz de acessar mas realmente vai depender um pouco de como esses dados estão organizados e vão ser consultados tem diferença também no retorno com base no volume de dados que a gente está lidando né e então um dado que ele é servido pelo WFS pelo WCS também acredito que vão ter respostas de tempos diferentes para essas consultas né e tudo isso vai influenciar mas ficou faltando mesmo fazer esse esse tipo de análise e então dentro desse contexto da instância do WLTS a gente tem isso rodando lá no servidor então que auxilia bastante né então a gente tem um poder computacional ali que vai auxiliar agora se for fazer localmente essas consultas eu não sei vai depender do tanto de dado que o serviço vai ter que lidar né então eu acho que está diretamente relacionado com isso mas em geral é uma resposta rápida é rápida é rápida tá bom entrando aqui nos estudos de casos eu queria só fazer um comentário em relação a uma linguagem que alguém também que não participa tanto de bancas de computação mas eu eu senti aqui em alguns momentos você abandona um pouco uma linguagem mais acadêmica e aplica uma linguagem mais de tipo manual de usuário uma coisa mais técnica assim muito eu não sei se você se é assim ou se você poderia em alguns pontos que até que eu coloquei aqui fazer alguns ajustes para não ficar assim tão técnico e ficar uma coisa mais acadêmica algumas coisas que talvez sejam excessos é informação demais que talvez para o usuário ou para quem vai ler isso aqui não tem tanta importância entendeu acho que não pode confundir muito um documento acadêmico com a a a informação que você quer passar para usar o sistema entendeu acho enfim sentir um pouco isso aqui tá tem bastante teor tecnológico né acaba tendo essa dificuldade é claro mas às vezes eu acho que tem um certo excesso de informações acho que tem coisa que nem precisaria falar porque não precisa saber dessa informação para entender o contexto todo né sobre o estudo de caso 1 eu queria só checar o seguinte você você aplica para a Amazônia porque tem vários dados e depois aplica também para o Cerrado porque tem uma biomas e você disse que não tem o Terraclass Cerrado mas na verdade tem o Terraclass Cerrado 13 não claro você tem uma única data a gente está inclusive nesse momento trabalhando para gerar acho que até o final do ano sai o 2018 o Terraclass a gente vai ter duas datas mas tem também o Terraclass Cerrado né não entendi porque você falou que não tem aqui porque seria uma forma de até comparar com uma bioma né eu acho que quando estava escrevendo a gente tinha disponível talvez só esse dado do Terraclass do Amazônia realmente então ficou faltando o consultar o do Cerrado acreditava que ainda não estava disponível tá não o Cerrado foi 13 né então quer dizer 13 o ano base mas ele foi feito lá para 2015 então poderia ter sido colocado aqui mas enfim dentro do Amazônia tinham vários outros né aqui você já explicou a questão do Maviomas tá tem alguma quando você coloca aqui por exemplo tabela 4.1 você está falando dos modelos né das fontes e dos modelos por exemplo o Terraclass você usou o modelo vetorial certo mas o Terraclass a gente também tem o modelo raster você seguiu algum critério para escolher teria sido mais eficiente usar o raster ou o vetorial dá no mesmo o que que você acha se você tiver um dado que você tenha as duas opções qual que você utilizaria bom aí eu vou um pouquinho também que eu achei mais difícil lidar com o dado vetorial é o dado matricial perdão para fazer com matricial matricial mas essa parte mais da questão da gente ter esse repositório de dados vetorial dentro do contexto dessa plataforma porque os pesquisadores precisavam acessar esses dados consultar esses dados e a gente pode agregar outros dados vetoriais como por exemplo mapa de unidades federativas do IBGE entre outras coisas para fazer consultas também futuramente isso pode ser uma formação pode ser agregada ali para nós até o contrário na verdade o vetorial é mais complexo porque às vezes tem problemas de topologia a imagem está lá é um pixel a cada tantos metros e a gente resolve mas enfim na página 43 você está mostrando essa tabela 4.2 dos metadados tal e assim também adiantando uma pergunta mais para frente por que que você utilizou o PRODES só a partir de 2007 sendo que no Terra Class errado você tem o dado 2004 também é que esse do PRODES ele é um acumulado dado que a gente tinha é um acumulado dos anos anteriores até 2007 depois que a gente teve já esse fracionamento esse dado do PRODES ele tem esse acumulado é um pouquinho diferente do Terra Class tá mas você não poderia também ter utilizado o acumulado até 4 eu poderia acho que a maneira como foi disponibilizado o dado e organizado ele ficou com esse acumulado até 2007 mas eu acredito quando o Terra Brasilis eles já fornecem nesse padrão o acumulado do PRODES depois de 2007 não tem essa informação separada anteriormente tá tá bom ele tá desculpa entrar na conversa mas ele tá agregado a partir de 2007 mesmo no site do Brasil é tá é só um detalhe essa figura 4.4 que você mostra ela não tá citada no texto também tava procurando onde é que você tava discutindo essa figura 4.4 mas pra mim eu não achei a citação dela ela no texto tem um exemplo aqui mas não acabei não citando a figura é e assim ela essa é uma uma figura interessante uma tabela na verdade né que ela ela mostra muito a questão da consistência também dos dados a gente inclusive quando a gente tava trabalhando no Terra Clés a gente começou a gerar esses vários mapeamentos teve um momento que a gente falou vamos olhar temporalmente pra ver se existe uma consistência pra ver se não existe uma mudança de classe de um ano pra outro que seria uma mudança impossível fruto de um erro de mapeamento por exemplo né então a gente achou muitos erros e a gente inclusive aplicou uma regra pra eliminar essas inconsistências do ponto de vista temporal e essa ferramenta aqui ela é interessante pra olhar justamente isso inclusive uma inconsistência não só entre os dados do próprio projeto mas a dos demais né e aí que a gente vê que pode ver mesmo muitas inconsistências entre tantos dados e projetos que a gente tem disponível né achei bem interessante aí bom a figura 4.6 que é na verdade aquela discussão que a gente teve anteriormente né do uso do Terra Clés e do Prodes aqui assim se tivesse um exemplo Terra Clés e Mabiomas seria bem legal pra ver os acertos ou as inconsistências entre os dois tentando certamente seria muito mais difícil essa harmonização entre os dois aqui né até tivemos uma iniciativa com os pesquisadores novamente do BDC mas foi bem difícil entrar um consenso dessa questão de harmonização então não é tanto né mais da parte de computação mas pelo pouco que eu tive contato né durante o trabalho que eu pesquisei realmente é uma lacuna muito grande essa questão de harmonização dos projetos e tentar acho que depende muito dentro da interpretação do pesquisador e do objetivo desse mapeamento né dessa harmonização mas ficou faltando um exemplo acho que Mabiomas Terra Clés ficaria interessante é no estudo dois aí eu só queria confirmar uma coisa aqui porque você coloca aqui no seu estudo dois você tá querendo fazer uma coisa de como é que você chamou aqui de validação dos cubos em algum momento você fala de validação dos cubos né e eu acho que é o seguinte quando na verdade você não tá validando os cubos né você tá validando os mapeamentos que foram gerados dos cubos e você cita muito eu tô validando o cubo mas não é a validação do cubo esse mesmo mapeamento que você tá olhando ele poderia ter sido feito sem sem o cubo de maneira muito mais difícil obviamente mas aqui a análise é da do mapa e não do cubo da classificação né isso da classificação que é decorrente de um cubo mas não é por conta da estrutura do cubo que o mapeamento é melhor ou pior entendeu é bom já tô com 30 minutos isso aqui eu vou apressar aqui essa tabela 4.3 também achei que assim não tem necessidade de colocar essa tabela né que é só pra mostrar os dados ali vamos lá na figura 4.9 que aí legal você tá fazendo aí umas comparações interessantes eu só acho assim você fala de uma inconsistência que aconteceu mas ela fica muito visual aqui apenas se você não tenta discorrer um pouco eu entendo que você não tá querendo analisar a qualidade dos mapeamentos mas tentar explicar um pouco o que que aconteceu aqui ó tal classe que confundiu com isso com aquilo porque senão fica assim a gente tem que tentar entender essas figuras aqui pra mim por exemplo essa figura do Brasil 303 essa de cima aqui né essa classe roxinha na verdade ela não tá na legenda do Brasil 303 eu acho que acabou invertendo as legendas são invertidas do MapBiomas em cima e embaixo eu até fiz uma errata depois que eu percebi que tava invertido é o contrário na verdade isso então eu achei que você tinha sei lá mas é eu acho que compensava também no texto você falar alguma coisa porque você fala a inconsistência tá aqui entendeu mas acho que vale a pena discorrer um pouquinho só sobre sobre isso daqui certo é bom por fim as suas conclusões pois não não deixa eu só desculpa Fabiana eu não entendi a legenda tá trocada ou é a classificação tá trocada só aproveitando essa legenda embaixo da classificação né que eu coloco aqui que é do cubo e embaixo MapBiomas na verdade é invertido a primeira figura classificada ela é referente a classificação feita pelo MapBiomas e a segunda é referente a classificação do do PDC bom nas suas conclusões aqui eu achei que na verdade as suas conclusões na verdade elas são umas considerações finais porque ela está bastante longa eu acho que a conclusão você tem que tentar ser bem concisa até para que a pessoa olhe o objetivo lá e depois já vai na conclusão e vê o resultado então eu sugiro que você coloque essa conclusão como uma consideração final e coloque um novo item conclusões aí sintetizando assim em um ou dois parágrafos o resultado principal do seu trabalho a sugestão aqui tá certo é eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar parabéns aí pelo seu trabalho quero fazer apenas uma última consideração aqui a respeito da sua epígrafe né da sua frase que eu achei bem interessante atual a questão de você falar que science is wise follow its advice nesse momento que a gente tem tanta dificuldade pessoal negando a ciência eu só não conhecia quem era o Rick Sanches eu procurei na internet achei quem era o Rick Sanches no alto da minha ignorância não sabia quem era mas achei interessante a frase enfim parabéns aí pelo seu trabalho era isso que eu tinha para contribuir muito obrigada Júlio obrigado por aceitar participar obrigado Júlio pelas considerações vou passar a palavra então para o Thales alô espero que estejam escutando bem qualquer coisa me avise que eu tento trocar aqui a minha conexão tá certinho tá certo obrigado Pedro bom dia a todos eu não cumprimentei ainda que eu entrei aquela hora com problema na minha conexão bom dia a todos bom dia especial aí Fabiana parabéns pela apresentação né foi da minha na minha visão pelo menos foi tudo correu muito bem né foi feito com calma com clareza assim a gente está nessa plataforma né hoje já é tudo é mais restrito mas os slides estão bem tudo certo tá vamos falar assim de maneira geral né foi bem apresentado e foi bem colocado também os slides e os detalhes ali né da apresentação em relação ao texto né ele complementou bem e funcionou bem né como Pedro falou foi no horário né deu tudo certo então parabéns né por essa pela apresentação né eu já tinha participado da proposta né já faz algum tempo que a gente conversou e tal e tem mais ou menos né acompanhado assim a tua trajetória né fico feliz de estar participando do projeto né no Brasil da Tacub e que essa iniciativa aí ela esteja sendo integrada no sistema também né o Brasil da Tacub ali como né um projeto grande ele tem muito a ganhar aí com com esse pedaço vamos dizer assim né com essa parte da gente poder ter uma maneira de de fazer essa esse encontro de várias opiniões né vamos dizer assim né a opinião em relação a classificação né são mapas que são feitos com metodologias diferentes às vezes um usa o outro pra pra fazer seu treinamento mas isso vamos dizer assim não é o não é o teu departamento né o departamento aí do teu do teu trabalho é simplesmente mostrar os resultados né e claro né a ferramenta acaba servindo também pra poder permitir que faça aquela aquela ideia que o próprio Júlio falou né que que nesse período aqui do tempo né que que o que que se concorda e o que que não se concorda né então só meus comentários depois vou passar um pouco pelo texto mas eu tinha umas anotações aqui no começo então já vou já vou aproveitar né lembrar justamente desse ponto aí que o que o que o Júlio tinha comentado né e eu acho que teria que pensar um pouco realmente nessa questão de que assim ó quando o teu a ideia do sistema é mostrar é resultados de classificação instantânea né porque vai vai coletar lá ao longo do tempo mas cada mapa ele tem uma data ali né ele tem lá que é o que é uma agricultura e o outro tem que é um outro tipo de cobertura e tudo mais e aí tu simplesmente alinha isso no tempo e e mostra né então vamos dizer assim a análise sobre isso tá certa ou não fica a cargo do do analista né eu acho que tá certo mesmo né simplesmente coletar os dados e apresentá-los na forma correta eu só fiquei realmente com essa dúvida na questão de algumas classes né que elas acabam tem classes que são de transição né com o próprio desmatamento então quando o Júlio falou isso já né instalou né o desmatamento aí naquela naquela hora de fazer a conversão né se você chamar de harmonização acaba que a sensação ao ler a tabela é que desmatou no outro ano cresceu desmatou de novo desmatou 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 né por causa que aquela harmonização ali ela trouxe essa perspectiva então a primeira dúvida é quem que é o responsável não tô dizendo que tá certo ou não eu acho que a gente pode pensar quem é responsável por criar essa harmonização vocês tiveram que fazer isso antes ou sei lá essa parte eu não entendi é eu entrei em contato né com alguns pesquisadores tanto do projeto BDC até agora eu não lembro o nome da aluna que ela desenvolveu justamente o mapeamento se não me engano entre o MapBiomas e o TerraClass então eu consultei algum conjunto de pessoas pra tentar montar uma tabela com os mapeamentos entre o TerraClass o MapBiomas o Prod e o BDC e até que não tivemos alguns mapeamentos ainda não teve um consenso e outros até dentro desse mapeamento entre o TerraClass e o Prod também teve algumas divergências mas foi feito com base na consulta então de alguns pesquisadores então isso é uma coisa que é colocada lá né uma informação a priori independente de tá certo ou não eu não tô discutindo tanto mas vocês que colocam ali né então talvez terei que algumas ainda tem espaço pra repensar né justamente pra não dar essa essa sensação em alguns casos mas entendi então já falei dessa parte e aí uma outra questão né que ah quando o Júlio tava perguntando eu não sei se ficou claro e também vou esclarecer isso né que ele falou assim ah o tempo de recuperação dessas informações né me pareceu que que ele tava pensando assim ah a gente vai cada consulta que eu faço que inclui por exemplo o MapBiomas o sistema de vocês vai pegar e fazer uma requisição para o site do MapBiomas e o resultado disso vai entrar lá junto com a outra requisição que vai pedir pro Prodes e vai voltar mas a minha impressão é que tudo isso tá armazenado local né ou não isso pode ter essa vertente onde que os dados estão sendo servidos em web services né diferentes dados diferentes então pode o serviço ele pode fornecer os dados assim mas aqui dentro do contexto do trabalho nós organizamos esses dados disponibilizando tudo dentro da infraestrutura ali do IMP do servidor tá disponível lá a impressão que eu tinha era essa mas só pra deixar claro então é melhor ainda né o sistema faz as duas coisas né se tiver um serviço externo ele vai lá e procura e coloca na linha do tempo se ele tiver e vocês pra facilitar o trabalho vocês acabaram baixando todos os dados inclusive os externos né tá bom aí assim né pensando num sistema maior né fica fica essa dúvida porque por exemplo né eu fiquei pensando que mais quais outros sistemas que a gente teria né que poderiam entrar aí pra fazer um teste pra comparar e tal e aí a pergunta é qual o esforço necessário na verdade pra colocar aí eu vou pegar um exemplo né a gente tem ali na DPI também né já é antiga DPI mas vamos chamar de DPI o mapeamento de corpos d'água que foi feito há um tempo atrás com imagens do Rapid Eye né tudo bem que ele não tem né pra pra todo pro mesmo espaço aí que vocês testaram né Amazônia e Cerrado se não me engano mas vamos supor que tem não acho que não tem pro Brasil inteiro aí então em alguns pontos eles tem lá né basicamente são polígonos que tem informação de ah esse ano tinha água aqui esse ano também esse ano também e um outro polígono lá ele aumentou diminuiu né qual que seria o esforço pra pegar esse dado e colocar aí disponível sendo que ele não importante ele não está como serviço tá então o modelo ele permite consultas né pregar dados também provenientes de sistemas de anunciadores de quantidades então até fiz um teste que localmente acabou não indo pra pra dissertação mas eu fiz essa exatamente essa consulta sem ser através de serviços web vai consultando diretamente esses dados cadastrando no banco né então a questão mesmo é só preencher então esse modelo com as informações referentes a esse dado né então a gente tem que indicar pra qual coluna que tem que olhar pra acessar a classe qual que é a coluna que contém informação geográfica então é preencher essas informações dentro do modelo pra subir a instância do WLTS preencher onde que está situado o tempo né se tem uma coluna que tem essa informação temporal daquele dado ou se o dado é referente por exemplo apenas a 2004 qualquer esse dado tem informação só do ano 2004 então você tem que especificar esse dado é apenas do ano 2004 com string mesmo pode acontecer então o esforço consiste nisso em reunir essas informações e preencher o modelo é só porque então precisa ter uma como a gente chama uma curadoria né alguém que vai ficar responsável por isso né da mesma forma que o MapBiomas aí já lançou a versão 5 né e vocês trabalharam com a 4 né então se passar sei lá daqui 3 ou 4 anos alguém vai querer consultar o MapBiomas 5 por exemplo então aqui o que vocês estão colocando é realmente a plataforma né e deixar isso não sei se isso tá claro mas eu fiquei deduzindo né que precisa realmente ter essa curadoria né uma pessoa que vai né escolher quais são os dados que vão estar disponíveis ali né e dentro do serviço né e isso vai fazer então permitir que o sistema cresça ou seja ele tem que ele tem que ter é até bom né ter um ser humano por trás ali pra coisa não ficar sempre só no automático tá bom então depois dessas perguntas iniciais aí que eu fui pegando né na hora da apresentação mesmo vou só passar assim pelo texto né e aí depois eu vou te passar também né o PDF com as observações e tal né tem umas questões de escrita que ainda pra mim ficaram né um pouco a desejar mas eu acho que talvez na hora de escrever fez uma uma escrita e não talvez não tenha né retomado alguns detalhes então tudo que eu consegui pegar aqui eu fui anotando e aí depois é recomendo né passar pelo texto e olhar uma por uma são comentários no PDF então acaba sendo fácil de encontrar eles tá é deixa eu ver aqui coisas do texto né são figuras algumas coisas de concordância ainda precisa dar uma uma pensada aí e aí fica assim né essas sugestões que eu tô fazendo né eu acho que vai ver que acontece assim meio frequente ao longo do texto aí eu acho que ao fim de toda essa correção aí isso vai ficar lá marcado pra pra não acontecer mais né mas é só assim no sentido de colaborar mesmo pra não ter esse tipo de de coisa né questão de de concordância mesmo às vezes acontece aqui o né os tipo bom isso aí tá lá depois eu não vou passar por aqui é OBT motivação metodologia verificar essa construção também a questão que o Júlio falou eu também apontuei aqui do uso e cobertura da do solo e da terra né assim eu entendo que quando a gente escreve começa né passa dois três frases falando sempre o mesmo termo né aí parece que fica meio esquisito então a gente tem a tendência a querer trocar pra suavizar a leitura mas como é um texto acadêmico né qualquer sinônimo que a gente usa né de repente o leitor não sabe que é sinônimo tá aí isso puxa o tapete da pessoa que tá lendo aí será que solo e terra ela quer dizer a mesma coisa aqui né entendeu essa questão até o Gilberto já tinha me chamado a atenção a respeito disso que em alguns momentos eu usava solo e terra corrigir tentei uniformizar deixar tudo terra mas eu acho que acabou passando algumas não tranquilo né tranquilo agora essa isso é coisa que uma varredura do texto ali né um pouco de cuidado daqueles localizar no texto já resolve bem mas é bom dar uma uma passada assim acertar tá objetivos classificação é tem ali em alguns momentos vocês colocam né fontes distintas fontes diferentes dados dados provenientes de diferentes tecnologias né eu até sugeri aqui usar talvez o mapeamento é não é mapeamento é conjunto de informações heterogêneas né mas não sei pensa um pouco pelo menos é sempre assim né escolhe um termo e segue com ele tá pra não ficar também distintas diferentes e tal a minha sugestão de heterogêneo é já pra dar a ideia pro leitor do desafio que é né às vezes um cara chamou de floresta outro chamou de área de vegetação não sei das quantas e eles queriam dizer a mesma coisa né e a gente tem que fazer esse mapeamento aí antes as coisas de resolução eu vou passar aqui também uma coisa assim né que acabou sendo pontuado aqui pelo Júlio eu vou falar de uma outra forma né a questão do ele falou ali né tipo do dado que era de uma versão mas já tem a outra né e essa coisa do tempo né quando a gente escreve um documento é bom pensar que ele pode vir a ser lido sei lá daqui 10 anos né aí tá em algum momento aqui falou assim ah esperava que em 2019 fosse ultrapassar tal coisa mas a gente já passou 2019 então ficou meio perdido no tempo essa frase né então é sempre bom pensar que esse texto aqui vai ser lido ou pode ser lido daqui muito tempo e ele tem que fazer sentido também né então da mesma forma lá que colocar as versões dos produtos né aí meio que não tem problema né eu tô usando uma biomas 4 aqui né daqui 10 anos vai ter uma biomas 8 sei lá e aí tudo bem eu tô usando 4 e tá escrito aqui então não tem perigo né de causar alguma confusão aí na leitura vamos adiante aqui superfície ah tá essa é a questão do uso do solo já falei vamos pra frente as tabelas apareceu lá um serviço web restful nem sabia o que era isso aí e eu acho que se não aparece a descrição disso ou pelo menos primeira vez que ele aparece já tá lá no meio do texto tá esse termo aí eu tava até procurando aqui que não sabia mas tem que em algum momento explicar isso é coisa de da escrita né não tem problema nenhum aí sobre a questão de mapeamento da classificação né vocês estavam usando a palavra harmonização então também né às vezes apareceu o mapeamento do sistema de classificação foi uma pergunta do júri eu deixei pra falar agora né então talvez usar sempre a harmonização né eu também sugeri tradução aqui mas acho que a harmonização é melhor tá ele vocês já estão usando né então só tentar usar um termo único eu botei um monte de detalhes aqui daí agora na hora de ler tô me atrapalhando tem muitas tabelas tá no documento e algumas tipo assim uma tabela que só tem uma linha uma tabela que tem uma das colunas que só tem sempre tem o mesmo valor né tipo requerido sim 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 pra todo mundo então eu acho que só não convém dar uma repassada essas tabelas e ver se todas elas são realmente necessárias tá às vezes uma tabela que só tem uma linha pode virar um texto mesmo explicando aquelas coisas né ou se tem uma coluna que sempre é o mesmo daí tira isso aí também pra não né senão aquilo mais atrapalha do que que ajuda a organizar collections tá mais à frente aqui trajetores resultados é bem legal né aquele resultado com classificação resultado do mapeamento né as sugestões de trazer mais né a parte computacional de tempo e coisa assim eu acho que são válidas mesmo né não sei quanto que isso daria de trabalho mas como o ambiente já tá todo pronto né eu acho que valeria a pena pensar um pouco nisso aí mesmo pra não ficar porque no fundo aqui né o a parte da computação né às vezes é ingrato porque a gente faz no teu caso né fez um serviço super completo complexo e e na hora de analisar bom aí a gente não domina bem a área né aí fica em cima do muro ali né então vocês colocaram ali o resultado né simplesmente mostraram o resultado mas tudo que tem ali por trás né talvez vale a pena discutir desse ponto de vista computacional então né demorou tanto são tantas requisições pra harmonizar o raster com o shapefile né precisa fazer tais coisas né se eu tivesse só mapas em shapefile quanto que demoraria se eu tivesse só vetorial desculpa só raster matricial né quanto que demoraria né esse tipo de informação que eu acho que enriquece a parte dos resultados e puxa mais pro lado da computação né justamente pra não vocês não terem que ficar colocando coisa de análise e essa coisa de análise né a gente imagina vai começar a analisar coisa de desmatamento tipos de pasto não é a nossa nossa praia né então é um pouco perigoso até trajetória estudo de caso deixa eu ver uma coisa não figura lá ah bom eu tô olhando aqui né os resultados e tal e em algum momento eu acho que eu anotei mas no fim eu não eu não passei eu não escrevi isso eu não falei não achei agora o core aqui né como o próprio Júlio falou é o é o serviço que que junta tudo o W como é que chama ele mesmo W LTS W LTS é isso W LTS aí aquele o outro serviço que faz a tradução né ele é meio que um coadjuvante ali que ele fica na volta e aí como tu chamou ele de um outro serviço né ele acabou dando talvez mais trabalho do que se dissesse que ele era um subproduto do do serviço na verdade assim se eu se for falar pra alguém né de fora o que que é a tua dissertação a minha minha dissertação é a plataforma de acesso de trajetórias ponto né essa tradução essa coisa isso é super importante não tô tirando a importância a gente sabe que é foi fundamental ali pra harmonizar e tudo mais mas aquilo é o segundo plano né então é no fundo talvez o é a minha visão de até como se eu fosse um usuário né eu não sei se eu ia querer ter que acessar dois serviços diferentes né sendo que no fundo o serviço de tradução é mais duas ou três funções que fazem aquilo que eu tô precisando né do ponto de vista do usuário né tô falando de novo do ponto de vista do usuário ele vai querer olhar dessa forma né então não tem que mudar tudo né claro que não agora mas só na pensando assim vendo de fora eu acho que realmente né o principal é o serviço claro de análise as trajetórias e o outro pode roubar um pouco da atenção aí né ou até vai de repente vai querer publicar esse negócio aí vai ter que ficar descrevendo o outro serviço com muito mais detalhe né já que ele tá ali né então pensar um pouco nisso aí isso aí pode até virar um tipo um tiro no pé né aqui quando eu cheguei nas conclusões né já tô fechando aqui né eu eu tinha com a leitura não tinha ficado claro né essa parte da gestão de dados que eu chamei lá antes de curadoria né quem que atualiza como que se atualiza se aparecer uma nova fonte de dados né tipo no caso aí que a gente comentou né o MapBiomas lançou a versão 5 qual que é o esforço que vocês vão ter vocês vão ter que baixar alguém né vai ter que baixar o serviço o mapa e colocar ele né dentro do do sistema lá né então eu acho que é bom incluir essa essa questão no texto né não é nenhum problema ou se ela já tá talvez na minha leitura aí não pegou né sei lá colocar isso mais claro então um capítulo uma sessão uma subsessão né não um capítulo mas uma subsessão pra mostrar essa o trabalho que tem antes do processamento tá aqui na verdade eu falei do W do outro serviço como é que era o nome do outro que é um nome grande ainda é difícil de falar né então o WLTS é o melhor aqui que eu botei isso mas tudo bem nunca iniciar tal tal já tô terminando sem acento plural é plataforma tal bom né então assim ô Fabiano parabéns por todo o conjunto da obra né conjunto que tem muita coisa né tem se a gente for pensar aqui eu tô olhando até de fora né não é só o texto não é só a dissertação não é só a apresentação né no teu contexto tem uma ideia tem um levantamento de dados teve que baixar dados teve que ficar costurando dados de diferentes fontes que é super complicado fazer isso né é trabalhoso às vezes não é complicado às vezes é trabalhoso né ainda mais um big data né que vocês estão trabalhando aí né e colocar isso dentro do projeto maior né como vocês falaram tá tem código fonte tem Jupyter notebook pra alguém que estiver interessado né antigamente a gente tinha muito menos facilidades né hoje se a pessoa entrar no site lá ela consegue baixar o negócio e sair fazendo na casa dela em meia hora né isso sei lá quantos cinco dez anos atrás não era bem assim que coisa funcionava né dava muito trabalho né só em termos de compilação e tudo mais hoje em dia né então mas isso só é fácil né porque alguém foi lá e criou criou o notebook documentou fez a documentação e tal né então tudo isso eu acho que faz parte do conjunto da obra e por isso né por tudo isso eu queria parabenizar né tanto a ti quanto aos orientadores tá obrigado então pelo convite de participar aqui na banca e pelo tempo aí obrigado valeu valeu Thales bem eu vou falar então antes de passar a palavra para os orientadores é bem eu também participei da proposta de mestrada Fabiana então tenho acompanhado um pouquinho o trabalho dela e eu acho que você está de parabéns Fabiana você fez assim você fez muita coisa muita coisa que não entra efetivamente no texto porque você fez um monte de código você trabalhou com bibliotecas diferentes você trabalhou com dados então dá para perceber que você fez bastante coisa só um parêntese pontual o seu código ainda tem alguns repositórios não estão disponíveis ainda estão privados lá no GitHub eu tentei acessar ontem mas enfim em breve estarão acredito pessoal acho que a parte de serviços acabou ficando privado até o professor Gilberto tem mas é mas enfim isso é parte do desenvolvimento a gente começa privado e depois deixa público é normal não tem problema nenhum disso acontecer mas assim você fez bastante coisas em termos de software código dados colocar as coisas online eu achei apenas que você poderia ter trabalhado um pouco mais no seu texto para deixar um pouco as coisas mais claras eu sei que tem toda essa correria eu sei inclusive que na sua apresentação foi melhor do que no seu texto em diversos pontos tinha uma figura que tinha um problema que você acertou na apresentação que o tempo estava trocado enfim teve outra uma coisa que eu estava na dúvida no seu texto que eu não encontrei que era qual que era a relação entre os dois serviços no texto não estava tão claro na apresentação você colocou em um dos retornos do LTS você apontou lá para a classificação isso não tinha no seu texto eu falei ela fez dois serviços mas eles não como que eles estão relacionados entre si e aquele é o ponto de ligação entre os dois você recebe de volta no Describe Collection você tem que dizer qual que é a classificação daquela coleção então eu acho que você mesmo já deve ter claro da apresentação que você fez alguns pontos que você tem que corrigir no seu texto final o texto tem assim consistentemente alguns erros de concordância verbal e nominal em diversos pontos eu fiz alguns comentários também no PDF acho que todo mundo da banca comentou sobre isso mas eu tenho assim eu não vou ficar comentando os probleminhas mas eu vou falar apenas algumas coisas do texto que realmente valem a pena ser citadas então realmente teve essa questão de solo e terra mas esse solo e terra não foi problema de confusão apenas entre só dele teve o rasta matricial que também tem hora que você chama de rasta tem hora que você chama matricial tem hora que você fala matricial também conhecido também chamado de rasta teve o próprio collection às vezes você chama de conjunto então tem algumas confusões que realmente assim eles são sinônimos mas num texto científico você tem que dizer olha eu vou usar isso aqui esse aqui tem essa definição e pronto e usa aquele termo sempre que precisar se referir àquele aquela definição se não confunde mesmo assim pra gente que é da área já fica esquisito pra pessoa que não é da área fica mais estranho ainda né então vou passar pra alguns pontos do texto depois eu venho pras perguntas então realmente a figura 2.4 ela tava ruim mas depois você melhorou lá a linha do tempo tá ok o mapiomas tem uma referência agora científica então você pode citar eles eu anotei no pdf lá eles publicaram acho que mês passado um trecho que vale a pena falar aqui você escreveu o OGC propõe padrões a OGC não propõe ela define ela estabelece ela cria as pessoas podem eventualmente propor padrões pra OGC mas esse não é o papel dela quer dizer ela pode propor e abrir mas depois ela define e aquilo fica oficial né na tabela 2.1 na página 19 aqui ficou estranho quando você colocou os tipos de dados padrões de serviços web OGC você colocou entrada e saída e na verdade assim entrada e saída aqui você pode ter entrada e saída do serviço e entrada e saída quando eu li entrada e saída eu achei que fosse entrada e saída do serviço mas você tá colocando ali a entrada é a entrada do dado que você coloca no serviço pra ser disponibilizado eu acho como você tá enfim ficou confuso pra mim eu entendi depois mas quando eu bati o olho eu falei uai mas o serviço a entrada não é essa pro serviço né a entrada é uma consulta é um né é então é um cat capabilities é alguma coisa assim né então é só pra depois dar uma melhorada talvez entrada e saída não seja bom porque ali você não tá falando do serviço em execução né você tá falando dos dados que você vai colocar para o serviço disponibilizar né é tá eu acho que são esses os comentáriozinhos assim de de correção de texto que eu peguei e não é ninguém tinha comentado ainda aí tem mais um comentário também aqui da questão das listagens você usa bastante as listagens no seu texto só que eu achei confuso assim porque você às vezes coloca a lista objeto aí dois pontos string aí o outro você deixa eu ver uns exemplos aqui eu achei que você poderia usar nos exemplos da listagem um exemplo mais real do que simplesmente alguém deixa eu ver eu não marquei uma página aqui eu tô procurando é que você pegou na listagem dois por exemplo na página vinte e oito aí você coloca ali id number name string não sei o que talvez você pudesse botar um simplesmente um valor real ali sabe o nome a descrição autoridade porque tem horas que você coloca string aí de repente na listagem três você bota id 2.0 aí você bota um valor e aí depois você bota string sabe ficou meio confuso eu acho que Pedro Oi só um detalhe é porque eu acho que ficou confuso mesmo o texto porque aqui seria um esquema é um esquema json e no outro é uma instância do documento json então acho que isso não ficou claro no texto quando tá falando da instância do documento e quando tá falando do esquema do documento pode ser isso às vezes eu passei batido achando que era tudo instância e na verdade alguns eram esquema mas porque eu isso ficou mais abstrato tá mas enfim eu acho que vale dar uma revisada nas listagens pra você acertar isso porque é na listagem que a gente vê realmente a coisa funcionando digamos assim outra parte que eu achei bastante confusa foi quando você tenta fazer uma formalização lá do WLTS onde você define collection classe trajetória eu achei que aquilo dá pra trabalhar um pouquinho mais tá deixa eu ver onde é que tá a página página 30 que aí você define o que é uma coleção o que é uma classe o que é uma trajetória tá e você fez definições muito assim muito pouco formais de coleção e classe e depois você tentou fazer um pouquinho de formalização e trajetória e aí eu achei que não deu muito certo porque as duas definições que você tinha em cima elas não estavam muito fortes então por exemplo você vai definir uma coleção uma coleção ela tá ligada a um conjunto de classes isso você não definiu ali você disse isso é uma coleção isso é uma classe aí depois quando você disse a trajetória você disse a trajetória são um conjunto de triplas como é classe coleção tempo só que na verdade a classe ela tem que pertencer à coleção isso tá solto qualquer classe qualquer coleção são as classes que pertence à coleção da mesma forma cada coleção tem um conjunto de tempos e aí na sua definição trajetória tem que ser um tempo que pertence à coleção não é qualquer tempo então é só porque na hora que você vai formalizar é legal você prestar atenção a esses detalhes aqui e até que eu só reparei isso depois que eu fui ler o seu texto onde você define as coisas coloca a figura e depois você volta a definir isso a gente não faz que aí você colocou lá figura 3.3 tem uma representação das definições e aí depois de apresentar a figura você volta e diz assim olha uma collection possui suas respectivas classes cada observação possui também um tempo ou seja isso é definição isso tinha que estar lá na sua formalização lá em cima e não depois de um exemplo quando você já terminou a formalização então vale dar uma mexidinha nisso aí se aí você quiser depois como é dois três parágrafos você pode passar pra mim ou dou uma revisada ou ajudo você a fazer pra ficar bonitinho isso ok deixa eu ver aqui mais então nas operações do WLTS eu só achei aqui que é mais toque meu são três funções que esse serviço faz que é o list collections describe collection e trajectory eu achei só estranho você chamar de trajectory uma vez que as outras duas você tem verbo e substantivo verbo e substantivo você tem list describe pra mim faltou um verbo um get sabe uma vez que você tinha mas isso aí é toque meu eu brigo com os seus orientadores dessas coisas mas enfim vocês que definem o pai da criança que definem eu tenho toque você está usando sujeito verbo e substantivo eu gosto sempre de ter verbo substantivo e aí tem uma coisa nesse no seu get trajectory que é um pouquinho diferente do trajectory da sua formalização que é o seguinte o trajectory resultante do serviço ele é na verdade um subconjunto da trajetória que está disponível no serviço porque você pode escolher quais coleções você vai passar isso também talvez na formalização você possa ter alguma coisa pra falar sobre isso porque você no serviço não retorna aquela trajetória que está definida lá que aquela lá são todas as coleções ou não você pode retornar todas as coleções você pode retornar omite aquele parâmetro de collections ele consulta tudo isso mas você pode fazer um subconjunto das coleções você pode fazer um subconjunto do tempo também então isso talvez pode voltar lá na formalização e falar olha eu tenho meu dado trajetória e eu tenho então uma função que é sei lá get collection que aí me retorna um subconjunto e aí você garante as propriedades do que você vai retornar mas para formalizar direitinho a diferença daquilo para o que você acabou implementando no fim das contas ok então deixa eu então fazer uma pergunta um pouquinho mais mais conceitual agora e diferente já indo para o final das minhas considerações que é a pergunta que eu senti que eu achei que o Thales fosse fazer mas o Thales não fez mas ele deixou quase que implícito a pergunta por que que você tem dois serviços por que que você não tem um só inicialmente o WLTS o sistema de legenda ele faria parte do WLTS isso que aí a gente foi sentindo a necessidade de adicionar algumas coisas que a gente acabou percebendo que daria para fazer um serviço separado porque inicialmente a gente pensou e propôs realmente só um serviço seria um serviço de trajetórias e aí dentro desse serviço a gente manipularia essa questão de legenda só que aí no decorrer dos envolvimentos a gente pensou realmente que a gente estaria lidando com outro universo ali né um outro serviço seria específico para resolver essas questões então acabou estamos por separar esses dois serviços tá mas então vamos fazer uma pergunta um pouco mais específica você conseguiria ver um usuário que vai usar um serviço mas não vai usar o outro um usuário que vai usar o WLCSS mas não vai usar o WLTS ou que vai usar o WLTS e não vai usar o WLCSS até escrevi aqui porque assim isso é importante porque que eu tô dizendo isso porque no seu texto todos os dados que estão em um serviço todas as coleções que estão descritas em um serviço estão disponíveis no outro serviço então fica parecendo que é a mesma coisa então tô ajudando um pouquinho a sua resposta mas vamos lá porque qual qual o usuário que usaria um serviço mas não usaria o outro o usuário que vai consultar o WLTS mas não vai necessariamente fazer uma harmonização não não pode consultar apenas a trajetória então ele vai consultar apenas o WLTS então tô lá um pesquisador que ele quer consultar ali o WLTS pra auxiliar na validação de amostras então ele tá coletando amostras então ele tá com dúvida de um determinado ponto e vai consultar o resultado desses projetos ele não precisa necessariamente usar o serviço de legenda isso tá abstraído dentro do WLTS o WLTS ele retorna essas legendas de cada projeto só que ele não precisa usar o outro serviço de legendas especificamente tá tá mas pra ele saber o que significam aqueles dados que ele tá lendo ele precisa ir pro outro serviço é isso sim então assim ok para a pessoa que conhece o que é o dado ela pode não precisar do WLTS CSS o Guibirio levantou a mão pode falar mas é isso né Pedro o WLTS quando a gente começou a criar ele essa parte que lida com sistemas de classificação ele não é um tipo de serviço que é único exclusivamente de uso do serviço WLTS né ele acaba que ele vira ele vira um serviço de apoio a implementação de outros serviços então o WLTS é um deles né o nosso stack hoje usa o o mesmo serviço né o modelo do catálogo do banco agora pra fazer as inserções dos dados classificados vai usar o mesmo serviço entendeu então no final o que aconteceu foi que aquilo foi pinçado de dentro do WLTS né então a camada do WLTS ela abstrai né o uso completo e a única coisa que não tem no WLTS seria a transformação né que é uma operação muito específica do outro serviço né entre os sistemas de coordenadas e obviamente o metadado do sistema de coordenadas por isso que acaba que vira uma coisa que funciona meio que integrado né se a gente fosse olhar no nos serviços do OGC né a gente estaria olhando na especificação do filter né do symbology encoding do WFS do GML que você tem serviços e especificações que são específicas mas o WFS faz uma parte boa de harmonização no WMS você tem o SLD também pra poder fazer toda a parte de estilo de descrição do estilo quer dizer ele não é WMS né mas quando o cara precisa sair do mundo do WMS pra pegar descrição de legenda ele já sabe pra onde que vai então é mais nesse sentido assim né até tinha anotado aqui que o Thales tinha falado pra gente depois discutir isso você já adiantou a conversa beleza assim e tem o uso mais óbvio pra mim é eu baixei o data Terraclass só o data Terraclass eu posso ir lá no serviço no WLCSS e pegar lá o que quer dizer aqueles dados do Terraclass então assim eu não preciso da série temporal eu vou usar o dado de um tempo só por exemplo um mapa inteiro então tá claro o que acontece no seu texto não está tão claro eu acho que aí é que falta explicar melhor porque que você tem uma coisa porque que você tem outra coisa tá o que me ficou estranho que assim o que eu entendi do serviço WLCSS foi que ele é um serviço de coisas oficiais tá assim tava na minha cabeça é a legenda do Mapiomas do jeito que o Mapiomas publicou a legenda do Terraclass do jeito que o Terraclass publicou só que aí entrou numa coisa que não é necessariamente oficial que é essa questão da harmonização isso eu fiquei quando eu começou a aparecer a harmonização eu senti isso um pouco estranho porque a harmonização é difícil você ter uma harmonização oficial né que seria digamos assim um consenso entre as partes né entre a turma do Mapiomas e a turma do Terraclass sentar na mesa e dizer olha essa aqui é a harmonização oficial você tem estudos de pessoas que mapearam de uma classe de um pro outro porque quer fazer uma comparação o próprio Tales fez isso em artigos já e só que isso não é oficial então assim eu fiquei com receio de você misturar uma coisa que é oficial com uma coisa que não necessariamente é oficial e a própria harmonização você pode não ter uma harmonização só você pode ter várias você pode ter harmonizações sei lá dois, três, quatro artigos que harmonizam cada um que harmonizou de um jeito diferente você no seu serviço colocou uma harmonização e aí quando você coloca uma só é como se fosse harmonização oficial entendeu quando você diz assim eu posso ter várias de fontes diferentes aí você pode olha eu coloco as referências e digo que aquilo não é uma coisa oficial pode estar publicado em algum lugar mas tem que ter esse disclaimer aí para dizer que uma coisa é a classificação oficial os metadados oficiais outra coisa é essa harmonização que é sempre objeto de estudo então vale também tomar esse cuidado quando você for descrever um pouquinho sobre isso no seu texto deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário uma coisa só que eu achei estranha eu achei estranha porque que você colocou a legenda como JSON no seu banco tá mas isso é comentário meu porque que a legenda não está como uma tabela porque que não é uma tabela de legenda e sim um JSON pronto mas eu supus que você diz esse é o arquivo de legenda oficial lá dos caras eu vou botar do jeito que está eu vou botar do jeito que está mas eu tenho trabalhado um pouquinho com legendas e às vezes às vezes dá problema então se você diz que é aí vem se você diz que é tudo oficial então a legenda oficial tudo bem mas se for alguma coisa que pode colocar dados que são também em desenvolvimento sempre tem o risco de alguma legenda tá inconsistente tá faltando alguma coisa enfim enfim é só pra você tem que garantir essa consistência na hora de colocar o JSON prontinho lá ao invés de estar no banco e garantir que aquilo é consistente que tem né pra cada valor da legenda tem um valor descrito enfim coisas desse tipo é tá do mais acho que é isso essas são as minhas considerações eu te passo também o texto o pdf que tá nem tudo que eu falei tá anotado lá mas tem bastante coisa anotada lá e bem parabéns pelo trabalho achei bastante interessante acredito que eu inclusive vou usar também alguns meus alunos no futuro e e é isso e eu passo a palavra agora para os orientadores decidirem aí quem vai falar primeiro obrigada e aí primeiro o gribeiro já foi falando no meio a gente fica assim pra falar a gente quer ajudar quer falar quer complementar eu tento me conter aqui não mas tô brincando tô só brincando é bom então vou falar então um pouquinho eu queria primeiro agradecer né o Júlio Pedro e o Tales pelas vocês fizeram um ótimo trabalho eu acho vocês ajudaram muita gente mesmo assim sem saber que ajudaram tanto mas vocês ajudaram muito todos os comentários porque a gente ainda não tem um trabalho escrito né Fabiana a gente não publicou ainda esse trabalho a gente vai então agora a gente vai querer escrever sobre esse trabalho e vocês colocaram muito vocês apontaram muitas coisas que a gente precisa melhorar principalmente agora para esse para esse artigo né eu pensando aqui vendo os comentários e pensando nisso agora antes de falar né eu queria ver na fala de vocês eu vi que a dissertação da Fabiana ela fica aí num limbo né e eu acho que isso se reflete das falas acho que o Tales falou bem o Júlio também sobre isso porque tem a parte de aplicação que a gente tentou falar no final de mapeamento né dessa harmonização de legendas e mas e tem a parte computação mas também a parte principal que é a parte computação da plataforma da formalização né Pedro que você pegou bem na formalização realmente a formalização ela deveria ser muito melhor do que está no texto acho que precisa melhorar aquela formalização e o Tales também falou dessa discussão também da parte computacional então eu acho que ficou e o Júlio falou bastante da parte da aplicação então a gente tentou fazer uma coisa muito né nos três mundos aí né da aplicação da computação da formalização né mais da parte da computação e acabou assim que a gente precisa melhorar um pouco isso eu senti pela fala de vocês e depois revendo o texto que realmente a gente precisa melhorar isso porque no fundo o trabalho da Fabiana é uma plataforma é pra permitir a harmonização pra permitir a descrição pra permitir o acesso e ela mostra uma aplicação né real com os dados do MapBiomas tudo que aí deu um pouco dessa confusão né da parte da aplicação mesmo confusão não deu um pouco essa questão de entrar nos detalhes essa parte mas eu concordo com o comentário de vocês acho que a gente tem que melhorar isso né pro documento final e pra né e pro artigo também uma das coisas também que o Júlio falou começou falando e eu acho muito interessante essa figura da plataforma tem a ver com falar de todo mundo mas essa figura né a gente já discutiu um pouco já melhorou mas ela não está refletindo que é o trabalho mesmo porque aquela figura que é a figura 3.4 na verdade é a figura 3.1 né que tem arquitetura da plataforma ali está faltando as diferentes fontes de dados né Fabiana se a gente fosse fazer uma figura mesmo para representar o trabalho o que está faltando naquela figura e eles todos pegaram nisso em algum ponto do texto está faltando essa parte das diferentes fontes de dados ali não está explicando isso né então o dado ele pode estar servindo de um WFS de um WMS ele pode estar num banco vetorial isso não está na figura a questão do metadado você só colocou metadado de uma parte que é do sistema de classificação você tem o modelo de banco você implementou no modelo relacional as tabelas só que você tem o metadado também do LTS né você tem o metadado que você colocou no JSON 1 mas você tem o metadado que deveria estar refletido também nessa figura você tem o metadado de qual fonte de dados que aí está lá na figura vou estar anotando aqui a figura está lá na figura 3.4 3.5 elas são complementares da arquitetura da mesa da plataforma porque lá aí tem os metadados de qual fonte de dado que está vindo isso aí está faltando né ficou separado mas deveria ter uma figura da sua plataforma que tenha isso e aí acho que isso teve um pouquinho e aí gerou um pouco de confusão na leitura do texto também mas a figura ela tem o metadado você tem o metadado também de que fonte que está qual é o atributo que te dá o tempo qual é o atributo que te dá a classe se é de um WFS se é de um banco de dados né aquilo então faltou essa parte que foi levantada aqui pelos membros né da banca a gente vai rever essa figura essas setas né que o Júlio falou também acho que isso precisa melhorar essa figura realmente então acho que vai ajudar muita gente nos comentários para realmente melhorar essa figura essa parte também e aí refleti um pouco essa parte do WMS WFS a gente não chegou a exercitar muito eu acho né e da parte vetorial e raste o Júlio fez a pergunta todos fizeram o Thales também perguntou algumas coisas Thales essa pergunta do Corpo de Águas que realmente é isso né você se o usuário quer inserir isso né se você quer como é que faria isso né como é que ele inseria isso aí essa pergunta ela faz a gente pensar em várias coisas primeiro isso aí depois a Fabiana já fez o trabalho dela já tem isso aí a gente vai manter isso aí rodando na UBT aí passa um pouquinho pela seria super útil né a gente vai continuar rodando no BDC no projeto BDC porque ela é uma plataforma muito útil pra gente lá né que a Fabiana mostrou bem pra validação dos mapas classificados é pra a parte de amostra fazer uma validação das amostras também e mas assim vai estar aberto né pra outras pessoas incluírem fontes como é que isso aí a gente tem que pensar mesmo porque é um produto muito interessante que o Pedro também tem interesse em usar outras pessoas vão querer incluir outros dados e incluir outros dados significaria preencher o metadado se o dado tá em WFS né ou WCS ele teria que preencher esse metadado e automaticamente a plataforma vai entender aquela nova fonte de dados essa que eu né que é realmente o que a gente quer chegar e eu acho que isso aí vai ajudar muita gente agora nos próximos passos que a gente quer exercitar um pouco mais essa esse registro de novas fontes né como é que isso vai acontecer daqui pra frente e bom aí foi anotando né tudo que todo mundo falou foi bem legal eu gostei bastante assim dos comentários eu acho que tem muita coisa pra gente fazer aqui queria lembrar que o o trabalho a proposta da Fabiana não foi nisso né então queria lembrar que ela fez esse trabalho na verdade em um ano porque né Fabiana você ela fez uma outra proposta ela tava trabalhando com o Hadup dado espaço temporal o Pedro e o Tales participaram da proposta dela e não é isso né o trabalho foi outro e só que como a gente tinha essa ideia eu e o Griveira a gente já tava trabalhando com o Eduardo Lhapa e a gente já tinha essa ideia de fazer cubos de dados classificados de extrair informação desses cubos e a gente tava precisando muito disso então a gente chamou o Fabiana e falou Fabiana é isso aqui que você vai fazer mesmo que a sua proposta foi em Hadup e tudo mas a gente tá precisando disso aqui e você vai tocar isso aqui né Fabiana e aí ela pegou e falou não eu vou fazer e aí foi então ela fez isso aqui em pouco tempo né a gente tem que ser aí a gente tem que realmente eu tenho que tirar o chapéu aí pra Fabiana porque ela né agora ela é uma pessoa muito muito fácil muito sempre que a gente né conversa sempre é sempre assim aberta pra conversar sempre a gente passa alguma coisa e ela vai atrás ó Fabiana tem que conversar com o pessoal da aplicação então ela caiu aí no mundo da aplicação e entendeu o que é uso e cobertura então em pouco tempo e eu acho que ela fez isso muito bem Fabiana você fez muito bem você sempre foi muito muito aberta né e sempre procurou muito a gente sempre correu muito atrás então você tá de parabéns né eu queria muito te agradecer mesmo essa loucura ali do índio a gente não tem muito tempo pra ficar olhando mesmo e você fez um trabalho muito legal e assim foi atrás né mesmo com a nossa orientação mas você tem um mérito muito grande nesse trabalho então eu queria te agradecer aí e agradecer o meu parceiro aí Griveiro né Griveiro a gente tá aí nessas orientações conjuntas e fazendo e aí a gente tenta sempre alinhar né com o projeto como a gente tá com o BDC a gente tá sempre pegando as demandas do projeto e tentando né tentando não e transformando isso em teses dissertações porque é pra facilitar também a vida de todo mundo né pra gerar coisas úteis pro projeto também e pra trazer essa componente de pesquisa pro projeto que é importante também então é isso gente no fundo quero agradecer a todo mundo obrigada beleza Gilberto obrigado bom eu queria começar agradecendo o Júlio por ter aceitado participar aí da da banca né o você e o Tales aí que já estavam também na proposta né da Fabiana mas eu queria agradecer o Júlio e dizer o seguinte Júlio a gente aqui tem um curso que é de computação aplicada então não é um curso de ciência da computação né então a gente fica a gente está no meio do caminho entre uma coisa que seja computação e que seja uma área de aplicação a gente tem um grupo forte dentro da computação aplicada que está voltado né justamente pra parte de geoinformática com as aplicações de observação da terra censuramento remoto né então o legal é isso a gente poder contar também né com a contribuição sua mesmo não sendo o cara de computação mas você tem uma excelente visão né então eu fui anotando aqui tudo que você foi fazendo a sua forma de fazer leitura né então é muito bom é muito até que gostaria de ter interrompido um pouco durante as discussões né mas essa essa forma de banco muito formal acaba que a gente tem que esperar né chegar aqui mas o eu agradeço muito viu Júlio porque assim ó a sua leitura abriu a cabeça da gente também pra enxergar o trabalho de uma maneira diferente e enxergar pontos que a gente pode melhorar principalmente na comunicação né então assim algumas das perguntas que você foi fazendo pra gente aqui parece que é muito 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 óbvio às vezes a tomada de decisão de alguma coisa né então por exemplo por que que você tá usando isso aqui como rastro isso aqui como vetorial né isso tem diferença tem impacto não tem né aí você tá falando ah eu prefiro usar aqui na 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 embrapa o mundo matricial porque é mais simples fazer tal coisa aqui embaixo né a forma como a gente pegou o dado original do Terra foi mais fácil mexer com ele no mundo vetorial a gente organizou na forma de coluna então assim a gente pegou o dado na forma de uma partição do espaço de maneira que a gente pudesse aproveitar o dado pra outras coisas também né então a ideia original também era que a gente conseguisse chegar mais à frente com a parte de processamento desse desse dado né mas isso vai ficar pra etapa mais adiante aí né o Tales começou a tocar no assunto que o Pedro depois né Pedro puxou aí então a minha intervenção eu peço até desculpa mas é mais no sentido assim de que como os trabalhos dos nossos alunos acabam que estão encaixados né num projeto grande com mais gente né às vezes a própria pessoa tem dificuldade de ver um pouquinho né aonde que está dentro desse universo todo né que a contribuição dela ela é às vezes bem geral e consegue né ajudar vários outros outras pessoas que estão na equipe né então o pessoal que está fazendo a parte que a gente está fazendo para trabalhar com a amostra ela usufrui desse serviço né do sistema de classificação o próprio catálogo né de imagem usufrui desse serviço então tem uma série de de outras conexões que foram sendo geradas e que outras pessoas agora estão cuidando né que às vezes também não é fácil da gente lembrar né e Pedro eu vou agradecer bastante também você se disponibilizar e ajudar a gente a fazer essa formalização na sessão 341 do documento acho que vai ser super bem-vindo né principalmente alguém né mais externo do que eu e a Karine que está no dia a dia com a Fabiana na mão na massa né poder ver se realmente essa formalização fica fica melhor para quem está lendo o trabalho a outra coisa sobre você falou de toque né Pedro aí agora vem uma outra pergunta para você será que precisa de verbo no nome das operações os verbos não estão no próprio protocolo HTTP no get put post red e o não fica só o recurso o nome mas aí você teria um collections collection porque no final quem está fazendo essas APIs restful às vezes nem usam verbos no nome das operações mais né simplesmente se você pega lá no Twitter você vai ter lá barra alguma coisa tweet né e você vai ter as operações de get post put que já são os verbos implícitos na hora de fazer a submissão né então ainda tem mais tem mais coisas para a gente pensar e refletir né em relação a isso e e a questão da harmonização né a questão da harmonização ela não foi um foco nosso no sentido de fornecer uma harmonização única é fornecer para fora do projeto uma harmonização né foi mais no sentido talvez precisa ser melhor colocado isso também no documento né mas no sentido de que a ferramenta possibilite que quem implantar a ferramenta né ou quem fizer a instalação ou uso da ferramenta possa de alguma forma materializar a harmonização desejada né porque para a gente isso é difícil né por exemplo o dia que a Michelle vai lá e define uma harmonização aonde que fica escrito isso essa harmonização que ela fez no Excel dela né quando eu vou pegar alguma outra coisa que ela saber da harmonização que foi feita onde que está isso né então essa ferramenta aqui também ajudaria a gente de alguma forma dentro da da equipe do projeto conseguir compartilhar essas possíveis harmonizações né então era mais nesse sentido bom preciso agradecer a Karine de novo pela parceria na orientação com a Fabiana né esse ano é o segundo aluno né que a gente consegue formar né e acho que assim a gente tem conseguido alinhar bem dosar bem o trabalho tem sido muito legal o trabalho com a Karine nesse sentido das orientações né e agradecer a Fabiana né eu acho que a Karine já fez aí vários elogios para a Fabiana né ela merece os elogios porque é uma pessoa extremamente correta né assim muito dedicada em tudo que foi feito sempre dedicou bastante bem dependente né ela não traz só problemas ela traz as soluções também né então isso é muito bom e eu acho que é isso Pedro a palavra está para você de volta ok obrigado Guilherme vamos então para a etapa de deliberação eu vou retirar todo mundo que não faz parte da banca e colocar na sala espera quem quiser sair pode sair quem não quiser vai ser automaticamente transferido para a sala de espera eu só vou retirar aqui o co-host da Fabiana e eu vou sair mandando todo mundo para a sala de espera aqui deixa eu ver onde é que é aqui vamos ver